de ciência e tecnologia da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência vai suspender os trabalhos por alguns minutos. Os trabalhos estão suspensos. O Estado da Educação, de número 4.955, de 5 de fevereiro de 2024, na organização e no funcionamento dos Centros Estaduais de Educação Continuada, SESEC. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Nós estamos com vários convidados já na sala virtual e vários convidados presentes aqui conosco. Então, a gente vai começar a compor a nossa mesa dos trabalhos. Quero convidar para estar conosco aqui o Adilson, que é diretor do Sindhute e subsede Ibirité. Bem-vindo, Adilson. Convidar para estar conosco também a Roseli Lúcia de Lima, superintendente de políticas pedagógicas e pedagógicas da Secretaria de Estado e Educação, representando o secretário Igor Alvarenga. Bem-vindo, Roseli. Vou convidar, mas já está conosco virtualmente, a nossa coordenadora do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais, FEPENG, Annalise, de Jesus da Silva. Bem-vinda, Annalise. Convidar para compor a mesa presencial aqui conosco, Alain Gouveia, que é diretor do Centro Estadual de Educação Continuada de Betim. Cezé Cezé Betim. Bem-vindo, Alain. Convidar para compor a mesa está conosco virtualmente, Andréia Márcia, que é diretora do Centro Estadual de Educação Continuada de Montes Claros. Bem-vinda, Andréia. Conosco virtualmente também está a representante do SESEC Almenara, a diretora do SESEC Almenara, Claudinélia Angélica Gomes. Bem-vinda, Claudinélia. Está conosco virtualmente. Conosco também virtualmente está a diretora do Centro Estadual de Educação Continuada, a professora Hermelinda Toledo, SESEC Pouso Alegre, a Cláudia Meire Dias Reis. Bem-vinda. Conosco também virtualmente o diretor do SESEC Passos, o Caetano. Bem-vindo, Caetano. Conosco a diretora do SESEC Muriaé, Carmen Lúcia Pérez. Está conosco virtualmente. Bem-vinda também. Conosco virtualmente a diretora do Centro de Educação Continuada, do SESEC de Janaúba, Dalila Barbosa de Freitas. Bem-vinda, Dalila. Conosco presencialmente, convidar para compor a mesa a especialista de educação básica do SESEC de Ibirité, Elis Regina Nogueira Ferreira. Bem-vinda. Conosco virtualmente está a diretora do SESEC de Goiânia, Emília de Pinho Libério. Bem-vinda. Conosco também virtualmente está a diretora do SESEC de São Sebastião do Paraíso, Ellen Daiane Gonçalves. Bem-vinda. Também conosco virtualmente está a diretora do SESEC de Teoflotone, Gracilene Rodrigues Soares. Bem-vinda. Conosco virtualmente está a diretora do SESEC de Itajubá, Gislene Aparecida Silva de Araújo Prudêncio. Bem-vinda, Gislene. Conosco também a diretora do SESEC Mantena, Gimena Francisco. Bem-vinda. Está na nossa sala virtual. Também conosco a diretora do SESEC de Manhoaçu, Gelson Lírio. Está conosco virtualmente. Obrigada. Conosco presencialmente, convido para compor a mesa, a professora do SESEC de Vespasiano, representando o diretor da instituição, a Andréia Carla Ferreira de Assis. Bem-vinda, Andréia. Conosco também a professora do SESEC de Venda Nova, representando o diretor, a Shirley Santos Oliveira. Está aqui presencialmente. Não é isso? Cadê a Shirley? Bem-vinda. Conosco virtualmente está a diretora do SESEC de Viçosa, Lídia Davi Miranda. Bem-vinda, Lídia. Conosco também virtualmente está a diretora do SESEC de Governador Valadares, Lielia Cacilda Neves. Bem-vinda. A diretora do SESEC de Divinópolis... A diretora? Não. Diretor, não é? Diretor. Diretor do SESEC de Divinópolis. Está aqui conosco presencialmente. Convido para compor a mesa o Leandro Ferreira de Moraes. Conosco virtualmente está a diretora do SESEC de Campo Belo, Lidiane Heloísa. Bem-vinda. Também virtualmente conosco a diretora do SESEC de Uberaba, Lúcia Mari da Cruz Lacerda. Bem-vinda. Também virtualmente está a diretora do SESEC Monte Carmelo, Maria José Silveira Batista. Bem-vinda. Conosco também a diretora do SESEC Patrocínio, Marcilene Conceição do Amaral. Está na nossa sala virtual. Bem-vinda. Conosco, convido para compor a mesa presencialmente aqui no auditório José de Alencar, o vice-diretor do SESEC de Ibirité, Edson Luiz de Oliveira Preto. Bem-vindo. Conosco também a diretora do SESEC de Poços de Caldas, Virgínia Madureira, que está na nossa sala virtual. Bem-vinda. Também na nossa sala virtual está o diretor do SESEC de Santa Maria do Soaçuí, William Aguiar. Bem-vindo. Gente, às vezes pode ter nos escapado, então eu vou perguntar se tem algum membro do SESEC que eu não convidei para compor a mesa, que está aqui. Ela vai conseguir. Mas vocês querem compor representando Brasília de Minas? Então, passa o seu nome aqui para a consultoria para você representar o SESEC de Brasília de Minas. Está bem. Passa aqui. Passa aqui para a nossa consultoria, então. Por favor, vem cá. Passa aqui que o nosso fã vai compor a mesa conosco. Tem mais algum SESEC que eu não chamei? SESEC de Itabeira. Estou vendo a dona Elciei do seu ladinho. Passa o nome aqui para a nossa consultoria para chamar a composição de mesa. Vocês vão compor a mesa conosco. Qual outro SESEC? Nossa, não escutei. Floresta, pode passar o nome aqui para a consultoria para compor a mesa conosco. Agora estamos todos? Então, acho que podemos... Me passa os nomes, que eu já faço a composição da mesa nesse exato momento. Vamos guardar só um minutinho, então. O que a gente faz? Ouvi-me 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 o que a gente faz? Cadê o nosso convidado? Eu queria... Então, você já passou para a consultoria? Já. Então, perfeito. Então, vai estar no ponto. Cadê os nomes? Cadê os nomes, gente? Acabei de pedir. Vários nomes. Então, é isso que eu estou pedindo, para eu chamar para a mesa. É isso que eu estou pedindo. Não, não, não. Mas, gente, me dá aqui, gente, para eu compor a mesa, depois cadastro. Vamos facilitar. Olha, vamos... Mas, que cidade é esse SESEC? Eu preciso do nome de qual SESEC, da mesma forma. Eu nem anuncio o nome dela ainda. O nome é o SESEC. Cadê os outros? A Débora está representando... É Débora Moreira, representando o SESEC Itabira. Cadê a Débora? A Ellen Christian está representando aqui conosco, o SESEC de Brasília de Minas. Bem-vinda. E a Dona Maria Tereza está representando o SESEC de Boa Esperança. Agora? Agora sim? Estamos todos aqui? Então, vamos passando o nome para a consultoria. A gente já vai começando. Está bem? Gente, eu vou sugerir que, como que originou esta audiência, foi uma resolução da Secretaria de Estado da Educação. Eu fui procurada inicialmente pelo pessoal do SESEC de Birité, que tem o Sindicute atuando. O SESEC de Birité, nós trabalhamos para impedir que o SESEC e a escola estadual, onde funcionam os dois, o SESEC e a escola, deixassem de existir, porque corria esse risco, com a entrega do prédio, para ser uma modalidade do Colégio Tiradentes. Não era essa a pauta. E a gente sabe que são demandas muito diferentes entre o trabalho do SESEC, da escola estadual, e o Colégio Tiradentes. São demandas diferentes. Então, na época, a Comissão de Educação foi até a escola, que foi em Birité, fizemos a escuta dos estudantes, da comunidade. Foi um processo muito bonito ver os estudantes, a comunidade defendendo a escola. E, naquele momento, deu certo. A escola continuou existindo com toda a sua potencialidade e tudo o que era importante para a comunidade. Mas aí o pessoal, vocês me procuraram, dizendo dos problemas e das dificuldades com essa nova resolução. E aí surgiu a ideia de construirmos essa audiência, convidando o SESEC. É uma audiência muito específica, convidando vocês, junto com a secretaria, que é a autora da norma, para que nós pudéssemos, à luz de todo mundo na mesa, nós avançarmos. Eu vou falar aquilo que eu comentei no momento em que a reunião estava suspensa. Não é uma reunião para nós terem esclarecido, porque as pessoas são esclarecidas do seu trabalho. Todos que estão aqui são profissionais de educação e são muito bem esclarecidos das suas funções, os seus deveres, os seus direitos. Sabem o que é o SESEC, sabem a importância dessa ferramenta da educação. Então, nós precisamos avançar naqueles pontos que são conflituosos e que estão em desacordo com as necessidades da comunidade escolar, que encaminhamentos nós podemos ter. Então, a minha sugestão é a gente escutar a Secretaria de Estado da Educação, que é a autora da resolução que motivou essa audiência. O descontentamento com ela motivou essa audiência. E, depois da Roseli, nós fazemos a rodada entre aqueles que estão virtual, os que estão presencialmente, demonstrando quais são os nossos pontos de divergência em relação ao que a secretaria está propondo. E, ao final, nós vamos buscar dar o encaminhamento dessa audiência. Antes, porém, dos encaminhamentos, ouvindo todos que estão aqui e que quiserem falar. Nossa audiência regimentalmente tem o prazo de duração de quatro horas. Como eu sei que muita gente que está aqui vai pegar a estrada para voltar, então, nós também precisamos cuidar para ser uma audiência de modo que as pessoas voltem para as suas cidades, que tem gente que pegou a estrada a noite toda e vai voltar pegando a estrada a noite toda para trabalhar amanhã. Não é isso? Porque amanhã é uma sexta-feira, todo mundo trabalha. E aí eu sei desse corre, como diriam os jovens, em relação às nossas necessidades. Podemos fazer dessa forma? Enquanto isso, nós já vamos começar a recolher inscrições das pessoas que estão presentes. Eu vou pedir para quem está virtual comigo, aqui, todo mundo está me escutando, se vocês quiserem, quem quiser começar a falar, porque aí eu organizo a fala de acordo com o que vocês quiserem. Eu quero começar, se quiserem colocar no chat para mim, me ajudaria, porque a gente está, eu acho que com a maior sala, com a maior sala virtual. Eu acho que essa é uma das audiências com a maior participação de convidados, inclusive, de 2024. com certeza, não é? Com certeza, é a maior. Essa comissão de educação, com a mania, com essa mania de sempre fazer mais, mas é porque a gente faz aquilo que é necessário, aquilo que é importante, que é a escuta das pessoas. Eu acho que essa audiência é sobre isso, sobre escutar para definir a melhor política. Quando a gente não escuta, a gente não define a melhor política pública. Então, nós estamos cumprindo essa função da escuta aqui. Já está conosco também, eu já vou registrar, o Valdivino do SESEC de Arinos. Não é isso? O Valdivino dos Reis, do SESEC de Arinos. Olha, gente, aqui está o Estado todo. Daqui a pouco eu vou fazer a... Tem uma chamada aqui da cidade. O Estado todo está aqui. E o Estado todo está aqui, não é porque gosta da comissão de educação. Podem até gostar, mas é porque tem problema. As pessoas não se mobilizam se não há um problema. Então, a gente precisa começar desse diagnóstico. Tem problemas. Senão, as pessoas não estariam mobilizadas, não saem das suas casas, pegam estrada, ou estão virtuais, todos nesse mesmo intuito. Chamar também a Kátia, do SESEC de Felislândia, e o Jefferson, do SESEC de Curvelo, para estar aqui conosco. Vamos começar, então, com a secretaria. Você precisa de quantos tempos? 15 minutos. Tem a apresentação... Você tem a apresentação? Então, a apresentação que está aí é da Roseli, é a nossa primeira fala. Então, é a apresentação da Secretaria de Educação. E vamos começar, então. Roseli, obrigada pela presença. Eu te passo a palavra para as suas considerações. Obrigada, Beatriz. Gente, boa tarde a todos e todas. Boa tarde a todos e todas. Desde já, eu quero me desculpar se eu precisar sair, porque sou professora da Rede Estadual de Ensino, professora do Ensino Médio, e da Educação de Jovens e Adultos, e às 19 horas eu dou aula. Então, o meu tempo aqui é limitado, mas me dispus a vir exatamente para explicar para vocês essa nossa organização quanto ao SESEC. Entendendo que... Mas me permita, Roseli, se você tem um limite de horário, no momento que chegar o seu limite, quem vai acompanhar o restante da audiência? Você está aqui representando o secretário de Estado da Educação. Tranquilo. Eu vou te pedir para acompanhar a mesa de uma vez, então. Você já acompanha da mesa, já responde os questionamentos. Então, tranquilo. Eu solicito... Você passa os seus dados para a consultoria, que aí você já acompanha a mesa, porque aqui vocês estão representando, numa atividade institucional do Poder Legislativo, o secretário de Estado da Educação. Está bem? Aí você passa os dados. Vamos lá, Roseli. Com você agora. Eu vou aceitar a sugestão para que eu consiga justificar a minha ausência na escola e a secretaria, então, possa fazê-lo por mim, para que eu não deixe os meus alunos esperando. Isso é tranquilo, a minha permanência, Beatriz. Não é problema nenhum. É só mesmo o meu compromisso com a escola, mas eu fico assim. Está ok? É tranquilo. Então, vamos lá. Para a gente poder falar de SESEC, a gente tem que começar pela educação de jovens e adultos, porque é essa modalidade que está sendo atendida no SESEC. Eu consigo passar? Cadê aquele negocinho que a pessoa mesmo faz? Ela vai dando o comando? Aqui, olha. Aqui, olha. Esse negocinho que deve ser um contínuo. Não, está resolvido. Tranquilo. Eu trouxe aqui a nossa organização hoje para a oferta de educação de jovens e adultos. Então, a gente oferta a EJA, a modalidade EJA, no SESEC, no sistema prisional e em mais de mil escolas de forma presencial. Então, enquanto matrículas, hoje a gente tem 45 mil matriculados no SESEC, 6.520 no sistema prisional e a maior parte das nossas matrículas, até pelo número de instituições, de unidades escolares com essa oferta, é no presencial, onde a gente vai para 62.842 estudantes. Pensando a organização do SESEC e por que a mudança, por que nós, então, nos organizamos para publicar a resolução 4.955, foi seguindo as diretrizes do Ministério da Educação. O Ministério da Educação publicou, em 2021, orientações e diretrizes para a organização da educação de jovens e adultos. E nessas diretrizes, o Ministério da Educação deixa claro para a gente. Existe a educação de jovens e adultos presencial, onde a gente tem ali mais de mil escolas hoje com essa oferta, ou à distância. O Ministério da Educação, hoje, ele não reconhece o semipresencial, como chamávamos o SESEC há um tempo atrás. Então, a nossa organização para essa oferta é seguindo o que determina o Ministério da Educação através da resolução número 1 de 2021. Então, a secretaria, para se adequar a essas diretrizes do Ministério da Educação, ela, então, chamou oito diretores. Desde 2022, nós estamos conversando. Diretores do SESEC, eu me lembro do SESEC Caieiras, SESEC Uberlândia e mais seis, que eu não guardo o nome de todos. Mas esses diretores, junto comigo, à época, eu estava na diretoria de ensino médio para que a gente pudesse fazer adequação quanto às normativas do Ministério da Educação e atendendo também às mudanças do ensino médio. Por quê? Porque a resolução do Ministério da Educação, ela trazia isso, uma adequação quanto à política nacional de alfabetização, às diretrizes do ensino médio e à base nacional comum curricular. Então, a secretaria teve que fazer essas mudanças exatamente para atender às diretrizes do Ministério da Educação. Foi quando, então, nós publicamos a resolução 4.955. Nessa organização, eu já falei, desse grupo de trabalho que a gente iniciou o diálogo em 2022, entendendo que era necessário ouvir a especificidade do SESEC e aquilo que os diretores, então, nos apontavam não é possível, porque a gente, às vezes, tem, sim, algumas ideias e apontamentos, pensando o melhor para o estudante, mas acaba que é necessário ouvir quem está operacionalizando, quem está fazendo isso lá na ponta, no dia a dia do SESEC, e nós, então, trouxemos os diretores para que a gente pudesse ouvir e discutir essas mudanças que iriam acontecer. Novamente, esses dirigentes escolares foram ouvidos pelo secretário ainda esse ano para esses apontamentos, para que a gente pudesse fazer todas as adequações necessárias à resolução que foi publicada em fevereiro. A resolução, ela aponta, e aí a gente está adequando, nós estamos, enquanto rede, fazendo algumas adequações para o sistema, entendendo que a organização de matrícula do SESEC difere das demais organizações que nós temos na rede, principalmente para atender à especificidade do estudante, que não consegue estudar todos os componentes curriculares de uma vez só, então, é uma organização por componente curricular, para que ele consiga se matricular em cada componente curricular, conforme a sua necessidade. A gente também está organizando o acesso desse estudante ao Conexão Escola, exatamente entendendo que tem estudante que não tem disponibilidade de ir presencialmente ao SESEC para pegar o seu caderninho de atividades. Então, a gente tem como possibilidade o estudante ir até a escola, pegar as suas atividades presencialmente, mas ele também terá como possibilidade acessar o Conexão Escola e ter acesso a essas atividades que lá vão ser colocadas. Para que a gente consiga, que o professor também poste as atividades, faça esse acompanhamento, ele receba do estudante os planos de estudos que cada estudante, em cada componente curricular, tenha a entregar para a sua composição de escolaridade, conforme o componente, a gente também vai disponibilizar, nossa organização, é que isso chegue ao SESEC entre a semana, do dia 6 até o dia 10 de maio, os Chromebooks, tanto para o professor SESEC, quanto para a gestão da escola. Isso são 1.677 Chromebooks que vão chegar para o SESEC nos próximos dias, exatamente para que o professor tenha um acesso mais tranquilo à Conexão Escola e consiga receber as atividades desses estudantes que não podem ir presencialmente fazer a entrega. Ainda nessa organização, conforme as diretrizes do Ministério da Educação, que nos aponta a necessidade de uma organização onde o estudante consiga transitar da EJA presencial para o SESEC ou do SESEC para a EJA presencial, nós tivemos que fazer nos mesmos moldes a nossa organização. Então, estabeleceu-se carga horária igualmente da EJA presencial, 1.600 horas para a EJA anos finais, 1.200 horas para a EJA ensino médio, exatamente conforme acontece a oferta presencial. de modo que a gente consegue, por exemplo, o estudante nosso do presencial, ele consiga, no momento em que ele não tem mais condição de ir à escola de segunda a sexta-feira, ele possa continuar seus estudos através do SESEC. E isso acontece muito aos meus estudantes, aos meus alunos, principalmente no final do ano, quando eles precisam trabalhar no horário da noite. Então, ele tem como possibilidade ser transferido para um SESEC, uma vez que a organização que a gente desenhou vai possibilitar esse trânsito sem que ele perca aquilo que já foi feito na unidade presencial. Estamos também elaborando material para que esses estudantes, eles tenham contemplado todas as habilidades, conforme as referências do Ministério da Educação, que é a base para a conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. Essa organização, ela não pretende acabar com a unidade SESEC aberta, com estudantes indo até a unidade para poder ter aula com o professor, tirar suas dúvidas, tirar suas dúvidas das atividades, dos planos de estudos. Então, o professor orientador, ele permanece no SESEC, da mesma forma, com uma organização de horário, é claro, a gente vai ter que organizar, cada unidade vai organizar seus horários para que o estudante saiba em que momento ele pode ser atendido. E, então, esse estudante que não tem essa disponibilidade, essa facilidade de estar lá, ele consegue fazê-lo através do Conexão Escola. Aqui, um cronograma das reuniões que nós já realizamos com as unidades SESEC, desde a publicação da resolução. Então, nós temos, até o dia 29 de abril, reuniões organizadas exatamente para trazer esses esclarecimentos conforme é o funcionamento, conforme foi pensada a resolução para a implementação nos próximos meses. E, ainda, a secretaria está se organizando, nós estamos em diálogo com os institutos federais de educação, porque a resolução número um do Ministério da Educação, ela possibilita que a gente oferte também de forma à distância a educação de jovens e adultos integrada à formação profissional. Então, a gente está em diálogo com os institutos federais de educação para que essa oferta aconteça também no SESEC. Então, com o Instituto Federal do Sul de Minas, é onde a gente vai ter a maior oferta de vagas, se não me engano, são mais de 5 mil vagas para a EJA-EPT, e onde a gente, então, vai possibilitar que, além da educação de jovens e adultos ofertada pelo SESEC, a gente também tenha essa formação profissional e técnica acontecendo. Então, essa organização também é para daqui a alguns meses, entendendo que a gente precisa terminar de instruir os processos necessários para que esse acordo de cooperação com os institutos federais aconteça e a gente consiga ampliar a nossa oferta junto ao SESEC. Para além de uma formação, de uma certificação de ensino fundamental e médio, a gente também consiga ofertar a educação profissional. E era isso. Ok. Muito obrigada, Roseli. Lembrando que a apresentação fica disponível no portal da Assembleia para todo mundo que quiser ter acesso. Umas pessoas argumentaram, mas essa apresentação já foi feita para o SESEC. Mas nós estamos em uma audiência pública e a população está tendo acesso a essas informações agora e, muitas vezes, talvez alguns profissionais do SESEC também. Então, é um processo importante. Gente, o José Anselmo, ele está aqui, de Campo Belo? Por favor, vem para cá compor a mesa com a gente. Bem-vindo. Nós vamos ouvir nossa primeira convidada, que é a coordenadora do Fórum Estadual Permanente de Educação, FEPENG. Analise. Analise, ela está conosco virtualmente? Eu vou te passar a palavra, Analise, para você trazer sua contribuição nessa discussão e propostas de encaminhamento também. Boa tarde a cada um e a cada uma. Me ouvem? Sim. Ótimo. Eu agradeço o convite da Comissão de Educação da Assembleia, em nome da deputada Beatriz Serqueira. Esse agradecimento é em nome do FEPENG, o Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais. Para alguém que nunca ouviu falar de nós, nós somos um órgão de Estado, de controle social, responsável pela educação em todo o território de Minas Gerais, da creche até a pós-graduação, nas redes públicas, no setor privado, filantrópico, comunitário, enfim, tudo que se relaciona com a garantia do direito à educação em Minas Gerais. Eu estou falando diretamente do quarto de um hospital, o marido está internado, e eu estou aqui acompanhando, mas eu não poderia de forma alguma deixar de participar dessa audiência pública. Porque falar sobre a resolução da Secretaria de Estado de Educação, essa 4.955, é fundamental na nossa avaliação do FEPENG, porque como essa portaria se propõe a dispor sobre tanto a organização quanto o funcionamento do ensino nos SESECs, nos Centros Estaduais de Educação Continuada, a gente avalia que essa resolução em vários pontos, ela desconsidera o direito constitucional das pessoas jovens, adultas e idosas com 15 anos ou mais e que quando eram crianças e adolescentes já tiveram seu direito à escolarização negado. Eu vou tentar aqui com poucos artigos dizer o que nós estamos chamando de desconsideração quanto ao direito constitucional. Se no artigo segundo da resolução está informado que cabe ao SESEC atender a esses sujeitos garantindo a esses sujeitos acesso, permanência, continuidade dos estudos, isso fica totalmente contraditório quando o governo estadual não ofereceu até aqui dispositivos e acesso gratuito tanto aos trabalhadores quanto aos estudantes e aos seus familiares para que eles possam realizar o trabalho com as atividades à distância, uma vez que as atividades propostas até aqui pelo governo por meio dessa resolução demandam aí ser mediadas por tecnologias que devem ser democratizadas com acesso livre à internet de qualidade banda larga e ao acesso a outros meios tecnológicos que possibilitem aí as interações criativas não somente na internet mas também na televisão mas também no rádio inclusive considerando-se que o programa pela televisão não atende aos 853 municípios ele pega somente 262 né e aí também considerando que 1639 Chromebooks não vão fazer nem cosquinha para o tanto de estudantes para o tanto de trabalhadores que temos no CESEC então será necessário que efetivamente se tenha compromisso né com o resgate desse direito constitucional dos estudantes e das estudantes dos CESEC e de seus trabalhadores bom de novo né para falar um pouco do que é essa negação do direito constitucional lá no artigo 5º diz que os CESEC devem funcionar em dois ou três turnos para atender os estudantes priorizando o atendimento no noturno mas que o funcionamento no diurno não deve implicar acréscimo de servidores no quadro de pessoal e aí eu pergunto como eu exemplo tá professora de história do CESEC capote amarelo eu tô vendo um capote ali amarelo tá eu deveria atender as turmas da manhã da tarde e da noite é isso ou os estudantes que são trabalhadores que estudam isso é importantíssimo a gente conseguir entender não estamos falando de estudante que trabalha nós estamos falando de trabalhador que estuda os estudantes trabalhadores que estudam que terão que se adequar à falta de outros professores de história para os turnos em que eles os estudantes trabalhadores possam como que vai ofertar manhã tarde noite sem tá colocado isso lá na resolução tá sem que isso implique a crescima de servidores no quadro de pessoal também é incoerente e na nossa leitura fere aquilo que está dito como direito desses sujeitos lá na constituição quando nos artigos sexto sétimo oitavo e nono se refere ao projeto político pedagógico que é o regimento escolar como documentos formais e articuladores dos processos educativos que devem contemplar o compromisso do SESEC com a comunidade escolar isso contradiz com a parte que prevê que a construção desses documentos seja feita de maneira coletiva a partir da articulação da participação de todos os segmentos representativos da escola nós acabamos de ouvir da representante da secretaria que houve uma conversa dela com oito representantes de oito SESEC em Minas Gerais são quantos além disto os outros segmentos do SESEC foram também chamados à conversa é fundamental que a costureira dê palpite sobre qual é o tecido que eu devo utilizar na confecção do meu vestido novo mas é fundamental também que eu que sou quem vai usar o vestido diga a ela quais são as minhas alergias para que ela então possa pensar qual será o tipo de tecido ou ela vai simplesmente tirar da cabeça dela e aí eu não estou aqui desmerecendo as oito pessoas que estiveram lá que se dedicaram que se empenharam para poder propor o melhor tá o que eu estou dizendo aqui é que se a gente pretende fazer gestão democrática então vamos fazer a sério então vamos chamar todos os segmentos igual está escrito lá no documento tá para poder elaborar essas essas essa normativa bom neste momento não me parece que a Secretaria de Estado de Educação o governo do estado esteja fazendo uma opção pela gestão democrática neste momento parece que se está fazendo uma proposta que vai muito mais de encontro aos interesses privatistas haja visto o que tem acontecido com a EJA isso é o fechamento de turmas inteiras a exemplo daquelas lá das escolas piloto do projeto somar eu considero que é muito importante que a gente fique atento a todo esse movimento hoje gente o IBGE divulgou deputado já estou aqui caminhando para concluir hoje o IBGE divulgou uma pesquisa em que se comprova que um a cada quatro domicílios no Brasil não teve duas refeições ao dia que a fome atinge 20 milhões de pessoas no Brasil que a insegurança alimentar atinge 28% dos lares em nosso país e que para 4% da nossa população essa situação é grave ah e o que que isso tem a ver com EJA EAD no SESEC são lares chefiados a pesquisa que aponta isso também por mulheres pretas ou pardas e que a escolaridade das pessoas desses lares os coloca como sujeitos da EJA porque eles são pessoas que tem só um minuto gente vocês estão me ouvindo parece que eu sumi aqui sim estamos te ouvindo muito bem então então tá ótimo eles são pessoas que gente é que aparece um negocinho pra mim falando áudio fechado mas vocês estão me ouvindo sim estamos te ouvindo e te vendo então tá bom então tá ótimo vamos lá são pessoas que tem 15 anos ou mais e que não são alfabetizadas que não tem ensino fundamental completo que tem 18 anos ou mais e que não tem ensino médio completo então no FEPENG gente eu represento a UFMG onde eu sou professora e pesquisadora e uma das pesquisas que eu coordeno no FEPENG é um banco de dados sobre a EJA de Minas Gerais lá a gente tem dados da demanda da EJA nos 853 municípios e isso é resultado de um procedimento metodológico que eu aplico a triangulação de dados da PNAD contínua do IBGE do censo do último censo do IBGE e do banco multidimensional de estatísticas do IBGE isso é atualizado todo ano em agosto e esse banco de dados informa pra gente que atualmente em Minas Gerais nós temos 1 milhão e 200 mil pessoas com 15 anos ou mais que não são alfabetizadas 7 milhões e 300 mil pessoas com 15 anos ou mais que não tem ensino fundamental completo 2 milhões e 800 mil pessoas com 18 anos ou mais sem ensino médio completo portanto nós estamos falando de 11 milhões e 400 mil cidadãos e cidadãs que são privados do direito à escolarização e destes somente 170 mil estão matripulados em escolas da rede estadual e isso é de acordo com a diretoria de informações educacionais da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais então nós temos 54% da população mineira como sujeito de direito da EJA e apenas 170 mil dessas pessoas sendo atendidas e diante dessa calamidade o que o governo estadual propõe o que? EJA é a D ninguém merece falando em pesquisa falando em ciência que por vezes passa longe das decisões do governo estadual recentemente uma outra pesquisa que também foi muito amplamente divulgada pela mídia vai dizer para a gente que a mesma coisa que o FEPENG disse no ofício que a deputada Beatriz Serqueira teve acesso e conhece muito bem que a gente encaminhou para a Secretaria de Estado de Educação em junho de 2020 ou seja essa pesquisa vai dizer agora de novo que não é verdade que todo mundo tem celular vai dizer agora de novo que ter celular não significa ter acesso à internet vai dizer agora de novo ser jovem não é sinônimo de ser pessoa conectada no mundo virtual esse estudo essa pesquisa ela contraria a ideia de que jovens brasileiros fazem parte de faixa etária que mais usam a internet eles não tem banda larga eles não tem dispositivo computacional pós-pago não é assim que funciona e mesmo antes do distanciamento social necessário imposto a nós pela pandemia de covid-19 a gente vem dizendo isso a gente do que tem que vem dizendo isso pautado aí na convivência que temos com a juventude pobre em especial a juventude que está na escola da educação básica em especial aquela que está na EJA e agora desde fevereiro nós temos essa pesquisa que é do núcleo de informação e coordenação e do centro regional de estudos pelo desenvolvimento da sociedade da informação no Brasil e talvez agora quem sabe as pessoas que estão na gestão das redes públicas para as quais a gente vem dizendo isso entendam tomara que se pense aí política pública que considere essa realidade e não aquela realidade criada por uma narrativa que desconsidera na nossa avaliação a desigualdade social que nós temos nesse país e aqui em nosso estado está historicamente incrustado tomara são 156 páginas de informações riquíssimas pessoais pessoal que confirmam aí que ainda que 84% da população brasileira tem acesso à internet somente 22% das pessoas que tem celular tem condições de utilizar a internet de forma satisfatória enquanto que a maioria 57% a realidade é bem menos positiva bom e aí caminhando então para fechar o que a gente propõe a deputada disse com muita propriedade que nós não estamos aqui para fazer a pergunta nós já lemos nós já estudamos a resolução nós estamos aqui para propor e aí então como é que resolve os problemas que a resolução traz uma das questões que a gente o FPM avalia é que e aí a gente avalia isso a partir daquilo que está colocado como uma das nossas atribuições que é participar do processo de concepção de implementação e de avaliação da política estadual de educação e quatro anos depois então a gente ratifica aquela proposta concreta que nós fizemos uma orientação para a Secretaria de Estado de Educação para que ela oferte imediatamente dispositivos e recursos computacionais adequados tanto aos trabalhadores quanto aos estudantes por meio de convênios com fabricantes de dispositivos compatíveis com banda larga de maneira a garantir que eles tenham acesso à internet como um direito social para todos os trabalhadores e estudantes da rede pública estadual de Minas Gerais que não possuam dispositivos e recursos computacionais adequados isso pode ser selecionado por cruzamento de dados feito pelo IBGE sobre acesso por região do Estado de Minas Gerais e aí não precisa pagar e aí não precisa o dinheiro público ir para o setor privado para que possam realizar atividades na educação à distância uma vez que as atividades que estão propostas pelo governo do Estado demandam ser mediadas por tecnologias e devem ser democratizadas com o uso de outros meios tecnológicos que possibilitem interações criativas na internet na televisão no rádio com recursos disponibilizados pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e que pode ter como órgão de controle envolvido o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais o Conselho Estadual do Fundeb porque, repito 1.639 com o e-book não resolve eu não vou entrar aqui por falta de tempo na discussão sobre a incoerência da proposta de cargo horário pensada para pessoas trabalhadoras eu não vou entrar aqui na incoerência da avaliação concentrada o que com certeza vai impactar nos índices de abandono por parte desses sujeitos tá e encerrando eu vou só reafirmar também a nossa expectativa como órgão de Estado de Controle Social acho que o Governo Estadual que ele faz parte do FPM que diga-se de passagem assim como a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que ele ilista a verba pública necessária em educação pública para que se garanta que toda e qualquer escola pública seja local de acolhimento e de aprendizagem e que tenha alimentação nutritiva laboratório de ciência número adequado de estudantes por turma número adequado de profissionais para atender a demanda real aquela questão de que não pode ter aumento de gente nas turmas de SESEC mas que tem que oferecer SESEC manhã, tarde, noite olha gente é brincadeira que tem a quadra poliesportiva coberta quando esses trabalhadores puderem ir ao SESEC quem sabe se eles vão então poder fazer educação física porque está colocado lá no currículo a aula de educação física tá eu espero que elas não sejam dadas dentro das salinhas do SESEC né elas sejam dadas em quadras esportivas cobertas bibliotecas transporte escolar e professor recebendo piso né e com a política de carreira assegurada conforme prevê a legislação enfim que o governo do estado de Minas Gerais invista para que as nossas escolas tenham gente feliz e com seus direitos assegurados por compartilhar educação de qualidade social eu agradeço mais uma vez deputada desculpem se me estendi eu vou agora fechar aqui áudio e câmera porque neste momento tem um enfermeiro aqui dentro querendo falar comigo grande abraço sigamos com saúde Annalise muito obrigada muito obrigada foi de muita generosidade sua você acompanhando uma pessoa querida no hospital participar da audiência aqui conosco então que tudo corra bem com seu companheiro e depois eu encaminho compartilho os encaminhamentos agora gente a gente vai ouvir a Emília a Emília também está virtual conosco depois dessas duas escutas a Emília é diretora do SESEC de Goiânia depois da Emília aí a gente escuta uma participação presencial e acho que a gente vai alternando tá bem ali tem um vai ficar um reloginho para auto-organização de cada um de nós eu vou pedir também para já pegar as inscrições as pessoas que desejam fazer uso da palavra para a gente poder organizar depois os nossos convidados no tempo que nós temos para realizar essa audiência Emília você me escuta? Sim Bem-vinda com a palavra então Obrigada primeiramente eu quero agradecer o convite feito pela Assembleia em nome da deputada Beatriz Serquim eu sou diretor do SESEC de Goiânia e vou aqui apresentar algumas propostas eu fiz um levantamento aqui de dúvidas com servidores já lemos a resolução e faço necessário mesmo que atualize porque a última resolução ela foi de 2016 e a partir daí não se teve nem mais nada para orientar o nosso trabalho a proposta algumas das propostas que eu listei aqui nós precisamos de recurso recurso financeiro que esse ano mesmo nós não recebemos recurso do governo federal para merenda e os nossos alunos estão presentes estamos atendendo com recurso estadual o SESEC muitos acho que nem conhece como funciona o SESEC de outras escolas de outra modalidade o SESEC é uma escola de inclusão aqui nós recebemos alunos de diversas situações alunos que foram excluídos da sala de aula alunos encaminhados pela justiça alunos encaminhados pelo INSS alunos em situação de vulnerabilidade e estes alunos eles querem atendimento eles querem estar aqui na escola eles querem ser atendidos e querem aprender então quando a resolução define uma carga horária de 20% é para presencial vai estar fora dessa realidade porque muitos dos alunos que estudam eu acredito que na maioria do SESEC eles ficaram anos décadas fora da escola muitos retornam tem a certificação dos anos iniciais mas muitos não conseguem escrever não conseguem realizar as quatro operações básicas e nós precisamos trabalhar com esses alunos para que eles aprendam e permaneçam na escola então esse atendimento diferenciado no SESEC a respeito da carga horária é uma proposta né que deveria deve ser analisada para que não defina esse 20% presencial por causa dessa variedade de público que nós atendemos o acesso ao celular à internet não quer dizer que eles saibam estudar que eles consigam acessar os sites em conexão escola para aprender muitos aqui nós temos que retomar com ele conceitos básicos então essa carga horária aí ficou fora da realidade de 20% outra coisa o número de analfabetos já falei que é muito grande e o SESEC é procurado por alunos por pessoas idosas jovens que analfabetos querendo estudar anos iniciais e nós não temos essa oferta nos SESEC então é uma sugestão uma proposta para que o SESEC possa contratar um professor alfabetizador que tenha os anos iniciais com o processo que a LDB assegura que a educação de jovens e adultos ela tem que ser mantida pelo poder público de forma gratuita que o SESEC também atenda essa modalidade aí justifica mas é a rede municipal nem toda rede municipal oferta educação de jovens e adultos e quando oferta muitas vezes é no noturno e essas pessoas não podem deslocar a respeito do deslocamento uma proposta é o seguinte vários municípios procuram SESEC mais próximos para trazer os alunos e eles alegam que não recebem recurso para a EJA para vir para o SESEC então fica mais difícil muitos alunos tem que custear as próprias despesas para estar frequentando o SESEC mais próximo outra coisa que eu anotei o quadro da escola a resolução não define qual profissional precisa trabalhar no SESEC ele define área define os componentes e não define qual professor agora com a mudança da resolução teve componente que teve o número de módulos aumentado teve outros diminuindo aí a gente gostaria de saber qual professor que pode trabalhar no SESEC o professor ele vai dar aula de qual componente que isso não está claro na resolução de 2016 e nessa também não está fala em números não fala em quantidade aí cai em contradição de ter mais professores de um componente do que do outro no SESEC o SESEC não tem vice-diretor o número de SESEC é grande e para nós conseguirmos hoje um vice-diretor é impossível porque o número de alunos pela rotatividade ele muda todos os dias e a gente não vai conseguir alcançar o que na resolução prevê um vice é um diretor que responde por todas as áreas e não tem um vice baseado no quadro pessoal professor outra proposta o professor do SESEC não pode ter extensão da carga horária isso é claro não tem a banca permanente de avaliação ela precisa de ter acesso ao banco de itens para que eles possam elaborar os itens elaborar as avaliações e aplicar as avaliações e não tem nós estamos sem acesso ao banco de itens a matrícula a matrícula semestral também fica fora da realidade porque se ele vai estudar por componente como que ele vai matricular por semestre então vai ficar mais mais complicado aí para esse aluno porque o que que a gente percebe que os alunos que procuram o SESEC são alunos que querem talvez aqui eu sempre reúno e falo gente aqui está sendo o último lugar para que esse aluno consiga ter acesso a uma educação de qualidade e como que nós vamos atender esse aluno de forma à distância sendo que a maioria deles não tem conhecimento não tem acesso a um banco de dados a própria conexão escola para aprender eles querem que o professor dê aula que o professor explique e como hoje funciona sem presencial os alunos tem sim uma parte de trabalho que eles fazem em casa mas a distância para ele realizar mais da metade das atividades online vai ser uma forma de exclusão então são pontos assim que nós observamos são vários até os diretores estão complementando mas são pontos que precisam ser ser analisados e uma proposta que atenda a escola que atenda ao nosso público porque sempre o SESEC não entra nas resoluções o SESEC não entra nas orientações é uma modalidade à parte depois explica isso a gente vai procurar informar e fica fica passando vai passando dias décadas e só de uma resolução quase 10 anos para ela ser reformulada a gente observa que não há uma atenção no SESEC uma modalidade que atende inúmeros alunos jovens e adultos que foram excluídos da sala de aula e do direito à educação então as nossas propostas aqui no momento são essas eu encameei algumas dúvidas para a coordenação e gostaria que fossem analisadas e olhar a realidade realmente desse atendimento que é feito aqui conosco muito obrigada pela oportunidade e que essa urgência possa trazer um avanço na educação de jogos e adultos e que nos ampare no que for necessário para que esse direito à educação seja garantido muito obrigada Beatriz obrigado aos colegas presentes muito obrigada obrigada emília nós vamos voltar aqui agora para participações presenciais enquanto isso gente no chat quem quiser ser a próxima fala virtual vai me orientando aí tá bem só dizer que quer falar eu vou passar aqui a hora para o Adilson o Adilson que é do Sindhute de Birité para que ele traga sua contribuição ao debate depois do Adilson eu vou passar nós vamos passar para a Andreia do SESEC de Vespasiano boa tarde todos e todas na pessoa da deputada Beatriz Serqueira eu cumprimento os colegas aqui da mesa e registrar de público Beatriz que o seu gabinete tem sido uma trincheira para nossas defesas dos ataques não só do governo Zema dos ataques que nós sofremos aí nos vários desgovernos e agradecer de público a proatividade da deputada e a disponibilidade na pessoa da minha amiga Maísa quero cumprimentar o pessoal do SESEC que viajou muito para estar aqui a Maísa Beatriz e eu éramos da mesma mandato da diretoria estadual Carangola e Caratinga e temos aqui o pessoal de Porteirinha de Felixlândia vários que viajaram 15 horas então cumprimento todo esse vigor dos militantes da educação na pessoa da professora e amiga dos foros das redes analistas eu cumprimento o pessoal que está virtual mais uma vez a gente volta a essa casa eu falo a gente porque como a gente está na coordenação de uma subsede toda semana a gente é convocado a estar aqui para tentar minimizar eu acho que acabar por tudo não tem jeito minimizar um saquinho de maldades do governo Zema toda semana tem que tirar um saquinho de maldades para tentar desmontar precarizar e na sequência vender os patrimônios de Minas uma delas é a educação precariza desmoraliza abandona depois vende com preço de banana algo que de patrimônio mineiro e essa resolução 4955 é apenas uma das maldades pessoal não nos enganemos a professora Annalise já tocou na ferida da precariedade das questões prementes do nosso aluno que aluno é este é um aluno trabalhador mãe ou pai de família até precoce é um aluno que lhe foi tirada oportunidade de estudos da época correta cronologia versus experiência de vida e também o aluno da terceira idade quando nós vemos nessa nessa resolução maléfica que e não estou exagerando leiam lá nas entrelinhas 80% da carga horária é a D a representante da Secretaria de Educação parece que desconheceu aí a lição do Covid né do isolamento social alunos subindo em árvore para tentar pegar sinal de internet alunos que tem internet mas também não sabe usar porque está na terceira idade né da geração que não foi lidada essas tais habilidades então nós estamos aí tornando uma estrutura que a nosso ver que estamos né eu estou falando enquanto sindicalista mas que fique claro que eu estou no chão do SESEC também né do SESEC de Birité e vejo lá no dia a dia é o quanto que há de inclusão na estrutura que aí está inclusão você tem então um aluno nosso objeto maior que esse aluno nessa aluna que foi tirado várias oportunidades nós seríamos a última chance deles se formarem se qualificarem estarem no mercado de trabalho e até mesmo fazer faculdade enfrentar curso superior aí né eu não quero aqui ensinar padres a rezar missa que nós todos aqui somos do espaço escolar do SESEC mas como deputada está sendo filmado e colocado ao vivo né para a comunidade para a sociedade em geral na prática pessoal como tem sido e como nós imaginamos que vai ser tem sido professores plantonistas em turnos diferenciados tá certo esse aluno leva material pedagógico para casa apostilas quando necessidade quando está premente as suas dúvidas tem ali o professor plantonista com poucos alunos à disposição bem ali formado qualificado para atendê-lo e quando a resolução fala né primeiro que vai ser AD 80% essa premissa já não existe quando fala né que é a diminuição né vamos dizer assim do compota perdendo alunos nós temos muito menos funcionários aí vai vir a precarização desses funcionários do atendimento à comunidade o professor vai atender tanto o ensino médio como fundamental tanto uma matéria afim e outras mais tanto é AD como presencial vai ter que fazer um clone de cada professor é isso se não fizer isso vai ser embutido no salário que já é negado o piso salarial o governo Zema nos deve no mínimo 75% que se diga isso né de reajuste do nosso fundéb que ele não repassa por isso que eu falei que essa resolução maléfica é a ponta de um iceberg maior pessoal ontem teve um terror aqui da questão do Ipseng dos companheiros contratados e no público em geral ele está triplicando as contribuições que a gente tem que pagar lá no imposto do Ipseng está penalizando ainda mais o aposentado porque aumentou lá a tributação também está tirando de nossos filhos o direito de ter um Ipseng uma seguridade um atendimento de saúde digna então vamos voltar então a questão do do maléfico né da maléfica resolução vai ser precarização exploração do professor e a exclusão do aluno nosso objeto maior esse aluno da terceira idade esse aluno da zona rural esse aluno trabalhador como é que ele vai fazer se a última luz que foi acendida no fim do túnel está sendo apagada pela resolução 4955 isso a sociedade tem que estar sabendo isso está certo porque aí vai vender barato né vai falar vai julgar igual fizeram por mãos dadas trilhas do futuro está certo está julgando para o sistema S para as empresas um patrimônio cultural pagos com nossos impostos está julgando para os empresários para depois fazer bonito e querer que ainda está presidente é isso eu tenho que concluir aqui mas a consideração final eu vou usar o lema do governo Zema que aí eu tenho que concordar mas com trocadilho governo diferente estado eficiente governo diferente o estado está deficiente muito deficiente obrigada vou passar agora as considerações da Andréia Ferreira do SESEC de Vespasiano mas antes Andréia me permita convidar a Adriene do SESEC de Contagem para compor a mesa de trabalho conosco Andréia com a palavra bem-vinda boa tarde a todas e todos meu nome é Andréia sou professora de sociologia do SESEC Conjunto Habitacional Caieiras em Vespasiano em Vespasiano nós temos dois SESECs primeiro eu gostaria de cumprimentar a deputada pela grande maravilhosa vitória ontem que foi a derrubada do veto do governador Romeu Zema ao direito aos trabalhadores aposentados que eram contratados a questão da saúde o direito a Ipseng foi uma vitória muito grande uma vitória dos servidores dos aposentados parabéns e gostaria também gostaria também de traçar uma pequena trajetória porque eu acho que muitos vão se identificar em relação à questão do SESEC eu entrei no SESEC Conjunto Caieiras em 2001 ainda quando eu era designada eu lembro que quando eu fui para a designação eu escutei pessoas dizendo para mim o seguinte olha moça não pega no SESEC que eles vão chamar era SESEC já não pega porque vai fechar você vai ficar sem escola eu escutei isso em 2001 e durante muito tempo eu escutei essa frase passei no concurso batalhei muito para ser transferida para o SESEC porque me apaixonei pela metodologia é maravilhoso atender a educação de jovens e adultos na metodologia do SESEC mas foi difícil voltar para lá porque não se transferia para o SESEC não sei se vocês se lembram remoção mudança de lotação para o SESEC era quase impossível e naquela época o meu SESEC funcionava em coabitação com uma escola de séries iniciais da prefeitura de Vespasiano tudo era muito precário a gente tinha uma pequena salinha à noite apenas o turno noturno funcionava era a secretaria uma outra pequena salinha que era a cantina onde se fazia merenda e atendia os alunos e as salas eram divididas para atender várias matérias várias áreas de conhecimento tudo muito precário e com muita luta gente nós conquistamos muito muita luta da nossa comunidade escolar outra coisa que eu queria dizer era o profundo desconhecimento da secretaria de educação da superintendência em relação ao SESEC na época o nosso diretor ia nas reuniões que era um plantão das inspetoras e as inspetoras não entendiam não sabiam o que era SESEC não conseguiam orientar a contento isso era um problema que nós tínhamos e talvez ainda seja um problema concreto melhorou mas ainda acredito que esse problema exista e com muita luta nós conquistamos o nosso prédio próprio foi muito difícil nós conquistamos o direito a ter professores efetivos hoje graças a essa mobilização 98% dos nossos professores são efetivos abraçam o SESEC vestem a camisa mas continua sendo difícil porque o lema do SESEC é se vire nos 30 o material didático nosso é todo elaborado por nós toda a organização escrituração livro caderno porque a gente não tem DED agora parece que vamos ter acesso e não sabemos nem como vai funcionar é tudo era elaborado graças às nossas reuniões quebrando cabeça experimentando aqui experimentando ali e conseguimos organizar o nosso SESEC ele é muito organizado mas existem problemas que nunca desapareceram o principal deles é a evasão escolar e isso gente nós fazemos busca ativa eu acredito que todos e todas aqui devem fazer também para trazer o aluno que por um inúmeros motivos acabam evadindo da escola e a gente quer esse aluno conosco ele quer que esse aluno conclua os módulos faça o fundamental faça o médio e conquiste a vitória de se formar mas é muito difícil porque os percalços são muito grandes e todo aluno que evade dói no nosso coração mas mesmo assim a gente continua batalhando e sempre solicitamos melhorias em relação ao SESEC do estado todo prédio próprio mais recursos como bem disse a diretora está difícil até oferecer merenda porque a verba federal não vem e outras questões que são colocadas no dia a dia do SESEC que só quem está no SESEC sabe do que é então queremos sim mudanças mas queremos mudanças que avancem em relação à questão do SESEC não que retrocedam não que ampliem a evasão porque se for analisar durante a pandemia nós atendemos os alunos nos recursos que eles tinham pelo WhatsApp os que tinham acesso ao e-mail recebiam material por e-mail mas o WhatsApp que a maioria pelo menos dos alunos que nós atendemos na pandemia tinham acesso recebiam material tiravam dúvidas com a gente era tudo pelo WhatsApp mas muitos não têm acesso nem ao WhatsApp e nós atendíamos alunos de Baldin Matosinhos São José da Lapa Lagoa Santa que são municípios ao mesmo tempo próximos mas ao mesmo tempo distantes será garantido a esses alunos o transporte escolar para a questão da carga horária presencial porque passagem de ônibus gente é um absurdo eu moro em Belo Horizonte e vou todos os dias para Vespasiano a passagem Belo Horizonte Vespasiano que é bem próximo à cidade é R$ 8,50 só da ida e de volta quase R$ 17 imagina para um aluno que mora mais distante como é que vai ficar como é que vai ser e aquele aluno que não tem acesso à internet ou tem um acesso precário à internet nós queremos avanços em relação ao SESEC é uma reivindicação extremamente legítima que queremos sempre aprimorar o nosso fazer pedagógico e atender a contento nossos alunos e a comunidade escolar mas tem questões que tem que ser respondidas e definidas agora de imediato para que a gente garanta para que a gente garanta o melhor atendimento e principalmente reduza significativamente a nossa principal dificuldade que é a questão da evasão desculpa gente por passar do tempo Andréia muito obrigada pela sua presença participação nós vamos ouvir agora vamos ouvir a Shirley de SESEC Venda Nova e aí depois a gente passa para mais algumas participações virtuais está bem? boa noite a todos boa noite boa noite já é boa tarde boa tarde mesmo boa tarde a todos os colegas do SESEC inclusive aos nossos queridos alunos que estão aqui presentes muito obrigada pela presença de vocês é muito importante nesse momento estou aqui com a dona Selma dona Selma a senhora poderia mostrar para a gente o seu cartaz foi feito com tanto carinho por gentileza dona Selma vou tentar ler daqui dona Selma demorei 50 anos para voltar a estudar e agora o Zema quer tirar meu direito de frequentar o meu SESEC só ressaltando que a dona Selma está ao lado do seu marido também ex-estudante do nosso SESEC muito obrigada eu gostaria de iniciar fazendo uma reflexão bem rápida na verdade mas que ressalta um olhar diferente que nós profissionais do SESEC temos em relação a todas as propostas governamentais que já surgiram até então há algum tempo um ex-ministro da educação disse o seguinte a respeito da educação de jovens e adultos o adulto abram aspas o adulto analfabeto já encontrou o seu lugar na sociedade pode não ser um bom lugar mas é o seu lugar vai ser pedreiro vigia de prédio lixeiro ou seguir outras profissões que não exigem alfabetização alfabetizar o adulto não vai mudar muito sua posição na sociedade pode perturbar vamos concentrar os nossos recursos em alfabetizar a população jovem fazemos isso agora em 10 anos desaparece o analfabetismo fecha aspas eu gostaria de dizer a todos que essa visão fatalista e conformista vai de encontro ao que acreditamos no SESEC nós profissionais da educação não acreditamos nesse conceito e gostaria de dizer que os nossos inspetores eles desconhecem a realidade do SESEC por vezes nós tentávamos conversar com eles para que eles pudessem elucidar tudo aquilo que acontecia no SESEC eles não sabiam ou seja a Secretaria de Estado de Educação ela desconhece o perfil dos profissionais do SESEC e o perfil dos nossos alunos a realidade dos nossos alunos antes de dar continuidade eu gostaria de apresentar para vocês com muito orgulho depois de 25 anos e de 28 anos na profissão há um mês eu defendi a minha tese de mestrado e eu gostaria de citar o título dela para vocês para justificar o meu momento aqui de emoção de estar falando sobre o SESEC está aqui 212 páginas da minha tese de mestrado as memórias pessoais de jovens e adultos como suporte de acolhimento para educação de imigrantes e refugiados nos centros estaduais de educação continuada SESEC Minas Gerais esse meu trabalho ele foi um trabalho que inicialmente ele nasceu do amor do acolhimento que eu tive nessa instituição pelos meus alunos pelos meus colegas de trabalho mas principalmente pelos meus alunos então quando a gente há algum tempo já vinha recebendo os boatos de mudanças e mudanças essas que trariam grandes perdas e retrocessos a todo o contexto que vivenciamos no SESEC solicitamos inclusive uma reunião com o senhor Igor secretário de educação e nessa reunião ano passado nos foi dito que ficássemos tranquilos eu acredito que todos vocês devem ter ouvido isso dos seus gestores porque ouvimos isso do nosso gestor e aí é engraçado eu inclusive trouxe eu trouxe uma pergunta aqui dos nossos alunos também mas a resposta já foi dada na apresentação da representante da secretaria eles perguntaram para mim o seguinte houve alguma consulta pública ou participação da comunidade escolar dos alunos os direitos os diferentes atores da educação foram ouvidos antes dessa implementação no diário oficial eu não preciso na verdade não precisa haver resposta porque a partir do momento que foi colocado que oito dos cem diretores participaram desse momento eu acho que a resposta já foi já foi apresentada a nós não é mesmo e para finalizar para finalizar há uma realidade que o governo desconhece inclusive não foi dita em nenhum momento não foi pensada em nenhum momento sobre os nossos alunos migrantes e refugiados e é uma realidade nos nossos SESECs é uma realidade atualmente eu tenho três alunos que são migrantes então a minha pergunta seria a resolução 4955 ela considera o impacto da educação à distância sobre os estudantes migrantes em Minas Gerais existem medidas específicas para garantir que esses estudantes tenham acesso equitativo à educação e possam superar possíveis barreiras linguísticas culturais tecnológicas durante o processo de ensino desse ensino remoto que nós sabemos muito bem como ele funcionou havia várias outras perguntas mas os meus colegas aqui eles já já falaram muito a respeito e eu acredito que a singela apresentação que foi feita aqui inicialmente ela já nos traz um pouquinho dessa perspectiva de que eles desconhecem a nossa realidade e nós estamos aqui para mostrar para eles qual é a realidade e a representatividade que tem o CESEC obrigada eu que te agradeço Shirley vamos ouvir o Leandro Leandro é diretor do CESEC de Divinópolis está aqui conosco presencialmente olá gostaria de agradecer a presença de todos e todas agradecer o convite por estar compondo a mesa e poder falar um pouquinho do CESEC eu sou diretor do CESEC em Divinópolis eu preparei uma apresentação com algumas fotos do CESEC mas para mostrar alguns projetos que a gente desenvolve na escola porque eu acho que é importante a gente mostrar gente por que eu trouxe essas fotos muita gente às vezes enxerga muitas vezes a secretária enxerga o CESEC como uma unidade de certificação é simplesmente o local onde o aluno vai chegar lá vai tirar o diploma do ensino fundamental e o ensino médio o CESEC ele cumpre uma função social importantíssima nós estamos lá muitas vezes para acolher esse aluno igual vocês colocaram aqui alunos que estão às vezes 20, 30 anos igual o colega ali colocou 50 anos sem estudar então o primeiro contato que ele tem a luz a decisão mais difícil da vida dele ele tomou na medida que ele foi lá e fez a sua matrícula e vai realizar o sonho muitas vezes a pessoa nem lembrava como era pisar numa sala de aula então a gente tenta trazer para o aluno essa experiência que foi oportunizada para aqueles que puderam estudar dentro do tempo mas para aqueles que foi negado a educação no tempo oportuno a gente poder oferecer isso para eles também então assim sem demagogia antes de apresentar as fotos eu gostaria de dizer que eu amo a minha escola amo os meus alunos e os meus colégios de trabalho e eu temo pela sobrevivência do CESEC com esse novo modelo então vou estar passando aqui para vocês mais do que o acúmulo de informações transmitidas por um professor a educação presencial é construção coletiva do conhecimento e desenvolvimento de habilidades emocionais e intelectuais a educação presencial é crucial para os alunos que desenvolvem senso de coletividade e aprendizado para a vida durante o dia a dia até meses pequenos conflitos em paz podem ser oportunidades de aprendizagem pois os alunos precisam construir soluções coletivas para garantir a convivência harmoniosa além disso a interação com colegas e professores é fundamental para o desenvolvimento social e emocional dos estudantes muito diferente de uma tela fria de computador ou do celular então vamos lá alguns projetos que a gente desenvolveu ano passado dia da mulher uma palestra que a gente teve com a da delegacia da mulher falando sobre violência doméstica apontando os problemas e nós tivemos testemunhos emocionantes nesse dia aqui aqui nós fizemos um evento sobre a cultura de paz nas escolas com estudantes e profissionais da escola aqui no dia das mães homenagem ao dia das mães tivemos show na escola homenagens leitura de poesias palestra motivacional desfile do aniversário da cidade tivemos presente no desfile esse projeto gente projeto de matemática jogando com a matemática sensacional levamos os alunos até o FMG no museu da matemática depois desenvolvemos jogos matemáticos os alunos construíram os jogos dentro da escola qual que é a oportunidade que o aluno teria que fazer isso aí no sistema online projeto solidário fizemos parceria com as entidades filantrópicas recolhendo doações de roupas cobertores sapatos alimentos então o projeto social envolvendo os alunos profissionais da escola festa junina momento de interação com a comunidade está aqui na resolução a resolução não prevê essa questão da participação da comunidade qual que é a participação que a comunidade tem no sistema online produção de cartazes motivacionais gente é um trabalho que a gente faz muito na escola trabalho é motivacional muitos dos nossos alunos chegam com a autoestima muito baixa por anos sem estudo muitos se acham inferiores a outras pessoas e esse trabalho do professor de sentar individualmente com o aluno conversar com ele incentivar esse aluno a continuar tinha aluno que queria desistir na primeira prova que foi reprovado logo no início terminou o ensino fundamental e o médio no SESEC hoje está na faculdade e muitos já passaram em concurso público mostra de talentos a gente dá oportunidade para os alunos mostrar seus talentos música dança teve até uma menina que fez embaixadinha tudo apresentação de poesia participamos da caminhada da semana inclusiva da pessoa com deficiência oficina de libras nós temos está até aqui presente a professora Daí nosso professor intérprete de libras do SESEC coordenou uma oficina junto com professores e alunos SESEC no teatro levamos os alunos contratamos peça teatral para os alunos poderem ir lá acompanhar muitos alunos nunca tinham entrado no teatro a gente ofereceu essa oportunidade para eles feira de ciências eles desenvolveram os trabalhos mostraram seus trabalhos campanha de vacinação na escola homenagem dos alunos essa homenagem aí gente um café os alunos ofereceram café para os professores e funcionários da escola homenagem dos alunos intensivão do Enem fantástico também tivemos ótimos resultados vários alunos entrando na faculdade nós fizemos visita ao Santuário do Caraça fizemos um projeto ambiental desenvolvemos o projeto dentro da escola e finalizamos com a visita ao Santuário do Caraça apresentação de cultura afro-brasileira apresentação de congado na escola e também um pouco sobre cultura africana que foi desenvolvida naquela semana esse projeto aqui gente eu falo assim com muito orgulho é uma coisa que eu idealizei por anos que a gente conseguiu concretizar no ano passado fizemos uma parceria com a Associação Comercial Industrial de Vinópolis e oito empresas participaram montando estandes realizamos a feira de empregabilidade mais de 150 currículos distribuídos na escola e vários alunos conseguirem emprego através dessa feira olha pra você ver como é que estava lotado lá atividades físicas tivemos oficinas na escola a gente não tem um espaço mais adequado nós fizemos a oficina de luta de circuito atividades físicas na escola formatura o ano passado conseguimos o espaço da Câmara Municipal de Vinópolis pra poder realizar a formatura muitos alunos tinham o sonho de vestir a beca e estar lá com o seu diploma na mão muitos ficaram emocionados e esse aqui já esse ano a questão do dia das mulheres também com o palestrante também falando sobre essa questão temática da violência contra a mulher essa coisa toda é gente então pra concluir gente eu acho que o sistema EAD ele poderia ser um complemento não o sistema principal é a gente poder oferecer através do EAD aquela pessoa que gostaria e não tem disponibilidade pra estar na escola mais uma ferramenta seria importantíssimo mas o EAD como principal não porque a gente acaba perdendo a nossa essência e a essência do SESEC é esse atendimento esse acolhimento então eu gostaria muito que isso continuasse que a gente não perdesse essa oportunidade que a gente oferece aos nossos alunos obrigado muito obrigada eu vou passar agora as considerações da Ellen que é do SESEC de Brasília de Minas aí depois da Ellen a gente volta pra uma participação virtual aqui da nossa sala remota boa tarde é uma satisfação não só pra mim mas acredito pra todos os meus colegas estarem aqui hoje e eu queria agradecer a todos mas em especial a nossa deputada Beatriz Serqueira hoje de manhã mais cedo na fala quando ouvimos a falar e aí eu paro pra pensar que essa casa é nossa infelizmente o povo não consegue estar e legislar todos juntos então os nossos deputados são a nossa voz cabe a eles falar as angústias os desejos os anseios que nós povo nós população temos entendemos também que é inerente ao Estado atender os interesses coletivos de todos mas especialmente daqueles que estão em vulnerabilidade que em algum momento pelas discrepâncias pelas desigualdades foram impedidos o acesso a educação saúde moradia essa audiência de educação e nós sabemos nós professores carregamos o peso de uma frase de um professor que guia o nosso trabalho educação não muda o mundo educação não transforma o mundo educação transforma pessoas pessoas transformam o mundo e nós professores transformamos vidas e pessoas quem conhece o SESEC a luta do SESEC sabe que o SESEC transforma vidas e eu ouvi hoje mais cedo encantada e admirada com a fala de Beatriz que em nenhum momento nós queremos na reunião da audiência de manhã nós não queremos fazer um acordo negociar nós estamos chamando o Estado esta instituição que administra a vida em território e que tem que garantir os endereços coletivos que nos ouça e antes de ouvir a fala da representante do Estado eu fiquei pensando quem falou isso quem foi que participou dessa discussão e bem claramente colocada pela representante da FEPENIG infelizmente não foram todos então nós não temos uma resolução que veja e atenda a todos nós queremos sim uma nova resolução porque a última resolução é de 2016 mas queremos que esta resolução nos ouça antes de ser colocada e antes de já vir com data definida para ser cumprida eu sou professora de sociologia da rede pública estadual há 14 anos estou no SESEC há 9 anos trabalho também em outra escola de ensino regular e são dois mundos diferentes completamente diferentes e não tem como comparar alguns pontos já foram colocados aqui para a gente tão bem colocados pelos meus colegas que eu só admiro em ouvir e ver porque ainda sou nova e ainda estou aprendendo tanto com eles mas que alguns pontos não podem deixar de ser passados e também assim como o colega acabou de colocar acredito que a AD pode ser uma possibilidade não a maior possibilidade porque nós tratamos de pessoas com sérias dificuldades eu vou dar um exemplo que eu sei que é exemplo de vários na cidade de Brasília de Minas é a cidade do norte de Minas o SESEC de Brasília de Minas atende as cidades de Ubaí Campo Azul Lontra Japonvá São Francisco Ponto Chique Luislândia Icaraí e todos os distritos do município de Brasília de Minas e nós temos história de alunos que veem no SESEC a possibilidade de uma vida melhor e assim como a colega falou da questão do prédio nós também já estivemos nessa casa através da nossa diretora para lutar pela conquista de um prédio e agora nós estamos em prédio próprio lutando para que esse SESEC não seja precarizado para que todos tenham oportunidade especialmente aqueles que mais precisam deixar apoio do Estado para atender os seus interesses essa aluna ela mora no município no distrito de Paracatu e ela parou de estudar fez uma matrícula e inclusive essa é uma questão que eu acho que tem que ser colocada é a questão do acompanhamento que foi colocado no slide o acompanhamento de matrículas que agora é semestralmente quem está na direção do SESEC sabe como é que esse funcionamento semestralmente vai prejudicar essa matrícula semestral então essa aluna ela parou de estudar ela ia quando podia conseguir um emprego numa grande rede de supermercado que foi para a nossa cidade e ela trabalha vem no ônibus trabalha cedo e ela tem o horário de almoço para ir no SESEC fazer a sua prova e aí ela vai rápido leva já o plano de estudos pronto eu falo porque ela está comigo agora em sociologia faz a prova e vai embora porque ela precisa bater o ponto para ir aí vocês falam assim ela poderia estudar na EJA regular mas uma pessoa que acorda às 5 horas da manhã para estar às 7 no trabalho e que sai de lá às 21 quando não faz depois do horário às 22 qual o tempo que ele vai ter para frequentar uma EJA regular que o mínimo de frequência é 75% então para esta aluna a possibilidade dela é o SESEC ah mas se colocar EAD ela vai conseguir porque ela vai colocar os trabalhos EAD é uma ilusão nós vimos isso na pandemia com conexão escola com ferramentas defasadas que muitos de nós professores não dávamos conta de usar muito menos o nosso aluno muito menos o nosso aluno e cabe aqui também que foi passado para nós e orientado que nós deveríamos fazer o curso Google for Education não é isso que todos nós estamos fazendo tenho certeza aqui porque foi colocado para a gente e aí eu que sou uma curiosa em tecnologia consigo algumas coisas mas quem não tem essa curiosidade essa facilidade professor não dá conta de aprender por aquele curso cadê uma formação presencial para ensinar ligar o computador e mexer nós aprendemos na época da pandemia lidar com conexão escola na marra na força e diferentemente do que alguns políticos em outros estados falam que professor trabalha por amor nós não trabalhamos por amor nós trabalhamos por dinheiro mas com amor e quando falamos de SESEC falamos além de vocação de profissionalismo nós também falamos de um amor porque quando chega o aluno até a nós vem um aluno que está desmotivado um aluno que se sente com a baixa estima lá embaixo que quer desistir e aí a gente é um atendimento individualizado nós somos orientadores de aprendizagem nós damos é plantão muitas vezes um aluno e minhas colegas estão aqui junto comigo guerreiras e sabem que tem aluno que muitas vezes precisa que a gente pegue na mão dele nós temos o exemplo de Dona Maria e Seu Antônio na cidade de Brasília de Minas que eram analfabetos e conheceram o SESEC e hoje sabem ler e escrever e foram fundamental em como pegar Seu Antônio e Dona Maria do Carmo que querem aprender a ler e escrever para atuar na comunidade em que eles fazem parte da associação de um distrito que ele ligue um computador e ele dê conta disso e aí a carga horária nossa quem é que vai pagar mais nós não temos direito a extensão no SESEC e aí como é que isso vai acontecer essas matrículas o que esse aluno fez ele não deu conta eu vou dar outro exemplo com propriedade esse eu posso citar o nome Valdine ele é um caminhoneiro parou de estudar o sonho dele é passar em um concurso só que ele não tem ensino fundamental nem ensino médio então ele viaja três meses chega faz uma semana que ele fica na cidade ele faz as provas e os trabalhos que ele dá conta viaja mais três meses depois ele volta nesse tempo pode dar esse semestralmente essa renovação de matrícula e esse conteúdo que ele fez e essas disciplinas que ele concluiu ou que está pela metade como é que isso vai ser colocado então a representante do estado que aqui está nós não estamos aqui não querendo que sejam feitas modificações nós queremos inclusive temos sugestões e palpites mas que essa resolução seja feita ouvindo a todos professores alunos ATBs ASBs diretor toda a comunidade escolar porque o SESEC é sim uma importante instituição que ajuda a diminuir a evasão escolar inclusive para um projeto do governo que é a trilha de futuro que houve hoje uma demanda muito grande não sei se os colegas daqui conseguem notar essa demanda porque eles queriam matricular no curso e para isso eles teriam que ter o ensino médio ou então estar cursando o ensino médio na minha região agora saíram vários concursos da prefeitura então essa demanda aumenta novamente e nós estamos falando de alunos que não infelizmente não tem acesso a meios tecnológicos e que aqueles que possuem um pouco não dominam e que esse contato como o professor colocou faz toda a diferença na vida deles e que muitas vezes esse aluno consegue um trabalho um emprego por quê? porque ele viu no SESEC a possibilidade de uma vida melhor ele consegue vislumbrar e é por isso que estamos aqui hoje para lutar com veemência não para que não seja feita modificações mas que as modificações ocorram para atender os interesses coletivos de todos não apenas de um grupo Helen, muito obrigada nós vamos agora passar para a Clause Reis que é do SESEC de Pouso Alegre ela está conosco virtualmente então, Clause agradeço a sua presença e já te passo a palavra para que você possa trazer as considerações no próprio chat aqui da reunião remota da Assembleia tem várias propostas então, é aquela máxima que eu sempre falo sobre educação você quer saber como resolver? só perguntar para quem faz as soluções elas são muito mais simples do que a gente imagina não é? Clause, você me escuta? eu escuto você me escuta? o seu áudio está um pouquinho ruim vamos testar para melhorar conversa comigo Cláuse, o melhor é que você tenha esteja com um dispositivo só, eu acho eu até consegue me ouvir? não, mas Clause, você está com dois dispositivos não é isso? com... você me escuta? eu me escuto gente, ninguém vai me ajudar aqui não não, a falta sair do celular é Clause, você saiu do celular? você está só no 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 computador? boa tarde Oi, Clause fica só no dispositivo ou celular ou computador para a gente conseguir te escutar bem por favor está no dispositivo só consegue me ouvir? sim conseguimos vamos lá palavra é sua boa gostaria de agradecer a oportunidade assim embaixo tudo que os colegas falaram a respeito do SISEC tudo isso realmente é o nosso trabalho de inclusão desses alunos é um trabalho muito grande a gente recebe as pessoas aqui na escola e ao final da conclusão deles a gente ouve os alunos falando pra gente que ganharam uma nova vida ao terminar ao passar pela escola que eles não ficaram muito tempo fora de sala de aula longe da escola e que todo esse convívio com a escola é muito importante muito bom pra eles agora o que eu pensei eu cheguei no SISEC em 2012 como especialista de educação de educação básica hoje estou como gestora e o que eu percebo é que as pessoas não sabem nada do SISEC só conhece SISEC quem está no SISEC então essa nova legislação essa nova resolução que chegou pra nós a impressão que a gente tem é que ela foi feita por quem nunca pisou no SISEC não conhece a realidade porque no SISEC é tudo muito diferente do que acontece na escola regular nada é pensado na Secretaria Estadual de Educação nada é pensado na realidade do SISEC então tudo que se pensa pensa no formato pra escola regular e o SISEC vai ficando de lado pra tudo pra se ter uma ideia o SISEC aonde eu trabalho ele funcionava bem no centro da cidade próximo aos pontos de ônibus de transporte coletivo uma facilidade de acesso enorme para os alunos tanto da cidade quanto das cidades vizinhas porque a gente recebe aqui alunos de toda a região aqui ao redor de Pouso Alembro e de repente pra economia de gastos o SISEC foi colocado pra coabitar com uma outra escola num bairro da cidade e aí a gente viu simplesmente o nosso número de alunos despencar de mais de 3 mil alunos pra mil e poucos mil e quinhentos mil e seiscentos alunos então foi uma redução drástica por conta disso daí então a gente vê que não se pensa no SISEC e agora com esse EAD a gente tá chegando a gente fica pensando o SISEC vai acabar esses alunos vão ficar sem a oportunidade de estudar porque eles buscam o SISEC porque o emprego tá cobrando dele ele chega e eu falei preciso estudar porque senão eu vou perder o meu emprego eu tive uma oportunidade melhor na minha empresa de trabalho mas eu não tenho ensino médio então eu preciso fazer um ensino médio pra conseguir conquistar essa oportunidade melhor dentro do mercado de trabalho e a gente tá dizendo que isso daí vai tudo curado abaixo porque a gente tá vendo que o SISEC tá caminhando pro suau pra fechar as portas que é o tudo no SISEC parece que é mais difícil eu tô vendo um colega que colocou ali na questão de vice-diretor as escolas regulares elas têm direito ao vice-diretor nós temos mais de 500 alunos matriculados mas pra ter direito a um vice-diretor a gente precisa ter mais de 3 mil alunos então porque que para o SISEC tudo é mais difícil então eu acho que essa resolução foi feita mas as pessoas não pensaram quanto isso ia ser colocado em prática simplesmente fizeram a resolução publicaram vamos colocar em prática a partir de 2025 mas ninguém viu só como é que aquilo ali ia funcionar na prática e aí a resolução chega né e a gente vai ler estudar a resolução e a gente vê que praticamente tudo que está sendo colocado ali é enviado de funcionar na prática então gostaria de deixar registrado a meu ver essa resolução ela precisava ter esse ponto que precisava ser mudado senão ela precisava ela ser revogada mesmo e se pensar uma outra resolução que fosse viável de ser aplicada mas ouvindo né o que a colega falou todos os seus outros que cada um possa dar sua contribuição que seja uma resolução que seja possível de ser colocado em prática senão não adianta nada então essa é a contribuição que o César de Pozo Alegre deixa registrada aí para vocês eu te agradeço muito todas as falas caminham para o mesmo sentido até agora né gente o diagnóstico de que essa resolução não atende as demandas a realidade do SESEC e a necessidade de que seja revisto então nós vamos partir desse ponto no momento do encaminhamento tá bem vamos ver agora a gente volta para a participação presencial e eu queria que os colegas que estão na mesa virtual os próximos que desejam falar colocam para mim aí no chat para que eu posso chamá-los tá bem nós vamos ouvir agora a Débora do SESEC de Itabira cadê a Débora eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade e assim como meus colegas falaram essa resolução não nos contempla e assim como muitos falaram nós não fomos ouvidos eu gostaria de falar para a colega que disse que tem um aluno caminhoneiro que a cada 30 a cada 3 meses ele vai para a escola como muitos nós temos assim que tem esse ciclo um tempo ele tá trabalhando depois ele volta a matrícula dele será cancelada porque é isso que está na resolução que depois de 60 dias se o aluno não vem a matrícula é cancelada e eu gostaria de saber do governo como que isso vai funcionar nós temos alunos menores e o que que a Constituição o que que o direito das crianças fala nós vamos cancelar os alunos menores é isso que nós vamos fazer então essa essa resolução ela não nos contempla ela na verdade fere o direito do estudante essa que é a verdade como o colega falou se o aluno quiser fazer o EAD que seja opcional dele fazer não ser uma fórmula única como está acontecendo nós também tínhamos um prédio de SESEC no centro no lugar que tinha ponto de ônibus central nós fomos para uma escola coabitamos depois disso nosso número também despencou e nós fomos colocados numa área de vulnerabilidade social que a noite o tráfico que a noite a situação de perigo é muito alta como que o aluno ele vai querer frequentar uma escola que ele está vulnerável então a gente não pensa no aluno não pensa no servidor essa que é a verdade e o Estado ele está cada vez mais destruindo a nossa educação é fazer mais com menos e quando no mês passado o nosso número pela resolução era de termos um quadro de nove professores porque hoje o nosso número reduziu tanto que nós temos direito a nove e aí o gestor ele fez com que a gente dispensasse um professor e falou que nós vamos trabalhar agora é por área não é mais por componente curricular então um professor na rede normal regular se ele assume disciplina se ele assume matérias ele recebe por isso no SESEC não ele abraça tudo aí o professor de física que ele não é habilitado em química ele é obrigado também a lecionar química e agora ele teve que abraçar também biologia e ciências não sendo habilitado nessas áreas então isso daí a meu ver é como se fosse uma covardia com o funcionário se você não é habilitado nessa área porque que você tem que abraçar tudo assumir tudo então nós temos professores que tem aí agora quatro disciplinas então o fundamental ele tem três do médio como que nós vamos ficar desse jeito nós estamos sendo meus amigos massacrados essa é a verdade mais pisado do que a gente está não tem como ficar então vem uma resolução e uma ordem de cima que mandou dispensar o professor mas não foi só ele que a gente perdeu a gente perdeu duas ATB junto a que ficava na banca porque nós tínhamos uma banca permanente e a outra que também atendia na secretaria então como que nós vamos ficar por isso que hoje é um dia de luta não é para a gente ficar com o nosso braço cruzado por isso nós estamos aqui porque nós não concordamos com essa resolução vocês concordam? nós não concordamos com essa resolução então nós temos que lutar então se o aluno ele não consegue ter a frequência com 60 dias ele vai ser cancelado começar tudo de novo assim como falou de inclusão a nossa professora de biblioteca ela está alfabetizando seis alunos que vieram de projeto da prefeitura que aparentemente fizeram a quinta série mas não sabe ler não sabe assinar o nome no CESEC nós não temos as séries iniciais mas é o que nós fazemos então eu como especialista eu tenho que preparar um material para a professora preparar para alfabetizar eu tenho que ajudar o professor analisar o material dele e agora preencher uma planilha com tanto de e-mail sabe o que aconteceu? eu estou lá preenchendo e-mail preenchendo e-mail e um me pede imprime para mim um material imprime para mim um material do outro eu tive um bloqueio mental eu apaguei meu filho eu fiquei doida e aí eu estou assim nem com 40 anos já estou ficando doida e aí tive um bloqueio mental que eu fiquei sete dias de licença como que você faz um tanto de coisa você tem que abraçar tudo em vez do governo chamar mas colocar mais profissionais para que a gente faça um serviço de excelência porque o aluno do CESEC ele vai mas quando ele conclui ele volta para ver a gente por incrível que pareça ele volta então nós criamos vínculo com o nosso aluno o nosso aluno vem para trazer presente para a gente por incrível que pareça então nós temos que priorizar o ensino de qualidade mas sem massacrar o profissional que está dentro da escola então nós temos que ter agora só dois ASB se estraga alguma coisa na escola quem que conserta fica tudo desse jeito e nós temos uma quadra temos sim porque a escola que nós coabitamos e que hoje é nossa é uma quadra só que quem mora nela são mendigos é quem mora na nossa quadra são mendigos que a gente tem que ficar fazendo toda hora boletim de ocorrência porque eles já destruíram todo o banheiro a nossa quadra ela virou um problema para nós então gostaria só de agradecer e essa resolução que não esclarece nada nada só traz dúvida brecha porque eu falei que é capaz que ano que vem nós vamos trabalhar só com dez funcionários porque nosso número está cada vez menor e nós estamos ficando extremamente prejudicados muito obrigada te agradeço nós vamos continuar ouvindo nossos convidados vamos ouvir o Cezé que é de é de Arinos é o senhor de Arinos não é? vamos ouvir o Cezé que é de Arinos que é o senhor Valdivino enquanto o senhor Valdivino se organiza aqui a gente está com muita participação no chat da audiência e alguns questionamentos lá de Curvelo vem o questionamento será que o material entregue pelo governo será como pet cheio de erros e que ninguém assina como autor de boa esperança Glene pergunta a metodologia do Cezé é essencial para o nosso público por componente curricular no seu ritmo e seu tempo atendendo sua dificuldade muitos não têm condições de conhecimentos necessários e ferramentas para estudar em EAD Glene também de boa esperança e de 16 horas presenciais passar para 1.600 horas Rose de Arcos o que o diretor Leandro está mostrando é um exemplo do que acontece em todos os outros Cezé de Minas é o Leandro de Divinópolis com a apresentação como o professor atenderá o aluno presencial e virtual ao mesmo tempo simplesmente impossível também a da Glene de boa esperança como ficarão os professores das disciplinas novas vai empurrar a gola abaixo como a feita no novo ensino médio outro ponto que temos que olhar é o quadro de pessoal isso que seria bom regularizar nada se o número de alunos sobe durante o ano letivo como fica eu já acho errado não ter garantido pelo menos um profissional de cada disciplina a Marta de São Pedro dos Ferros a nova proposta não condiz com a educação muito menos com a de jovens adultos e idosos a Marta também de São Pedro dos Ferros nos cumprimenta os alunos com deficiência as pessoas idosas que são semi-alfabetizadas ou até mesmo aqueles que apresentam grande dificuldade de aprender como terão progresso vamos ver se tem mais alguma lá de Pousa Alegre a Ruth o governo não investe na educação para não ter uma geração de pensadores uma geração pronta para revolucionar seu país a Priscila de Belo Horizonte como os profissionais irão trabalhar presencialmente e de forma EAD haverá profissionais suficientes afinal somos contratados com apenas 16 horas aulas semanais a Marília de Visconde do Rio Branco e a alimentação dos estudantes do SESEC Elinac de Rio Piracicaba os aparelhos enviados para escola regular muitos sequer funcionam a Marília de Visconde do Rio Branco o estudante da educação de jovens e adultos que já sofreu exclusão no processo de escolarização mais uma vez será alesado referente ao direito de frequentar o SESEC de forma presencial pois não terá direito à alimentação como os outros estudantes do regular é isso mesmo? é uma pergunta vamos ouvir agora então o Valdivino lá do SESEC de Arino senhor Valdivino muito obrigada pela presença obrigada pela sua disponibilidade pegou muita estrada para estar aqui gratidão só tem a palavra obrigado boa noite a todos e eu queria agradecer a mesa em nome da Beatriz por ter aberto esse espaço para discussão sobre o SESEC porque esse espaço não existia em primeiro lugar em segundo lugar falar o seguinte já foi se falado muito aqui eu não vou estender minhas palavras cumprimentar ela mais uma vez não só por isso mas pelo empoderamento da mesa empoderamento feminino parabéns a todas as mulheres aí as minhas propostas vão ser poucas vou falar o seguinte o SESEC ele dá muito aliás a educação como um todo ela prioriza mais disciplinas para saberes ela não prioriza disciplinas para conhecimento para criticidade do ser humano então as disciplinas da área de humanas e artes elas contam com muito poucas horas de atividade e isso faz com que o indivíduo não tenha poder de luta poder de barganha poder de palavra poder falar o que ele sente poder ser um sujeito de si ser um sujeito crítico com cognição então é preciso que aumente um pouco as horas aulas para essas atividades principalmente 10 horas aulas para o ensino médio de humanas e artes é brincadeira 10 horas aulas presenciais isso é brincadeira a gente propõe que se aumente essa quantidade no mínimo que volte para o que era mas de preferência que seja mais uma coisa que eu não gostaria de que fosse levado para o lado errado é a questão das horas que os professores cumprem nos SESEC elas são bem maiores a carga horária é bem maior do que os professores do ensino regular então a gente tem que olhar muito isso porque a gente tem que ter horas de atividade para atendimento aos alunos mas a gente tem que ver que a gente também tem que ter direitos e as 16 horas que a gente tem é 16 horas corridas não é horas aulas como o ensino regular né é bom que isso fique frisado e o nosso horário de intervalo é a mais são 50 minutos a mais além disso né é bom frisar essas coisas porque o que você tem falado aí já já foi suficiente para levantar o debate eu não quero aumentar muito isso aqui para não estender o tempo a todos só isso mesmo muito obrigado nós que agradecemos pessoal tem vários questionamentos né que segundo a Roseli ela ela teria alguns esclarecimentos eu vou passar para ela para esses esclarecimentos iniciais até porque pode subsidiar as próximas falas das pessoas que estão aqui inclusive então vou aqueles esclarecimentos que você quiser fazer dos pontos né que segundo ela são de esclarecimentos e a gente continua a escutar os nossos convidados se for necessário te passo de novo e assim a gente vai finalizando até finalizar nossa audiência tranquilo obrigada Beatriz eu venho trazer aqui os esclarecimentos frente àquilo que eu anotei que eu vi que era dúvida por exemplo quando eu falei dos Chromebooks eu não estava falando de Chromebook para o estudante entendendo que nós temos hoje no SESEC mais de 40 mil matrículas e realmente 1.677 não atenderiam mas nós temos hoje no sistema 1.577 professores daí o quantitativo é referente né ao número de profissionais que nós temos atuando no SESEC um para cada professor de modo a facilitar essa organização até para a postagem do plano de estudo no sistema essa é a nossa organização quando vocês falam e ouve o diretor que falou eu não sei se foi a professora aqui do opcional quanto é a D é exatamente isso a organização prevista é que a gente e aí vocês se vocês buscarem na resolução número 1 do Ministério da Educação vocês vão ver que nós estamos cumprindo exatamente aquilo que o Ministério da Educação propõe que tenhamos educação de jovens e adultos numa oferta presencial ou educação de jovens e adultos numa oferta à distância então a gente traz para esse lugar de uma organização à distância mas isso não impede que o SESEC permaneça aberto recebendo os estudantes aí quando eu falo da necessidade de uma organização de cada unidade é porque cada unidade vai entender qual é o público que ela recebe semanalmente é exatamente o lugar onde a Secretaria de Educação não tem a menor condição de intervir considerando que eu não sei se vocês recebem mais estudantes interessados na aula de matemática mais estudantes interessados na aula de arte como o professor ali bem colocou é exatamente pensando a organização de horas que o Ministério da Educação então nos solicita é para a composição dos planos de estudos porque a gente não pode oferecer menos então quando a gente fala de uma organização de 1.200 ou 1.600 horas é exatamente na composição curricular que a gente tem que ofertar a esses estudantes agora o estudante ir uma semana presencialmente entender o coprofessor aquela matéria que ele precisa estudar e passar as próximas quatro semanas em casa fazendo também é tranquilo então essa é uma organização que a gente vai construir ao longo desse processo de implementação para que o estudante ele verifique o que é mais viável quando a professora fala da estudante realmente ela mora longe ela utiliza do tempo que ela tem é exatamente para possibilitar ela tem dúvida ela vai ao SESEC presencialmente ela precisa fazer a prova a prova vai ter que ser presencialmente agora se ela não tem dúvida e ela está conseguindo dar conta das atividades ela pode mandar para o professor via sistema essas facilidades que a gente quer trazer para esse estudante não impedindo que aqueles então que estão organizados para poder ir presencialmente e tem essa disponibilidade de tempo que eles consigam ir presencialmente num horário organizado por cada unidade de modo que eles consigam ser atendidos pelos professores conforme uma organização de cada unidade entendendo que cada professor vai ter uma disponibilidade a gente sabe que a carga horária do professor não cabe todos os professores todos os dias da semana em todos os horários e essa acaba sendo uma organização de cada unidade para apresentar a esse estudante qual é essa disponibilidade dos profissionais Roseli me permita onde na resolução que está garantindo essa autonomia entre IAD e presencial eu estou com a resolução aqui onde está que diz que é exatamente isso é opcional é a IAD que pode ser de forma complementar como foi apresentado aqui onde está na resolução do Estado talvez Beatriz isso não tenha ficado muito claro e é necessário a gente então colocar exato vamos retomar aqui porque olha só eu peguei o artigo terceiro o SESEC organizará seu atendimento mediante oferta da educação de jovens e adultos na modalidade de educação à distância então não é opcional está dizendo como o SESEC organizará em IAD aí lá no depois já está até marcadinho aqui para facilitar a minha vida aí depois lá no no artigo 28 da carga horária está estabelecido que de cada etapa 20% é presencial e 80% à distância então não é opcional a resolução está determinando que o SESEC será à distância com 20% não está escrito está escrito está escrito então talvez eu vou antecipar o encaminhamento que eu faria só ao final da escuta de todos os convidados que seria um tempo porque o que a gente precisa compreender a gente está em uma atividade institucional a gente todo mundo compreender está bom gente é uma compreensão coletiva a gente a gente não está só num evento a gente vem aqui escuta as pessoas tira foto está ao vivo e a gente vai embora não a comissão de educação ciência e tecnologia ela tem prerrogativas institucionais enquanto poder legislativo e é isso que nós estamos exercendo aqui então nós essa pauta chegou a comissão nós estamos fazendo esse primeiro momento que é da escuta do governo e do SESEC e vamos dar sequência o meu encaminhamento que eu faria ao final era exatamente dar um prazo para que você que é responsável pelo SESEC a sua subsecretaria pudesse fazer uma revisão da resolução escutando o SESEC esse era o meu encaminhamento do final considerando que você já está fazendo esclarecimentos que não estão claros ou estão diferentes na resolução eu acho que esse encaminhamento pode ser uma possibilidade se você concordar e pudermos encaminhar porque essa questão da EAD ela é estrutural a resolução está determinando que o SESEC se organizará por EAD está no artigo terceiro dela e se você está nos explicando aqui na comissão que não não é essa a ideia a ideia é exatamente que a EAD fosse complementar e é possível ter a coexistência dos dois isso resolve muita coisa agora nós precisamos que esteja escrito porque os SESEC vão se orientar pela resolução do Estado eles não vão se orientar por essa audiência eles vão se orientar pela resolução então talvez um tempo para você comentou aqui comigo por isso que eu abri para os esclarecimentos não, não é assim não, já foi dito que é diferente ou seja tem pontos que tem aí informações que estão diferentes de acordo com o que você está dizendo do que a sua subsecretaria está orientando então mais um motivo para que haja um processo de reorganização dessa resolução não vou nem dizer outra coisa porque vai ser seria o meu encaminhamento final já estou me antecipando porque se você concordar já fica o encaminhamento nós vamos continuar escutando tá bem gente todas as pessoas porque pode ter mais pontos para serem esclarecidos mais pontos para serem acrescentados nessa revisão da resolução então mas eu acho que esse ponto da EAD então já é um ponto que o que a subsecretaria está nos apresentando está diferente da resolução então a gente precisa precisa chegar se o entendimento é que a EAD não é a regra que pode sim aqueles que precisam ser presencial seja presencial então a gente precisa rever de fato o artigo terceiro da resolução tranquilo e aí continuando essa orientação até do Ministério da Educação na hora que o SESEC forem informar no EducaCenso eles vão ver que no EducaCenso só existe a possibilidade da informação presencial com 75% da carga horária cumprida ou EAD então o SESEC principalmente no EducaCenso essa informação vai ser de educação à distância por isso essa nossa organização porque o MEC não nos dá a opção do meio termo o Ministério da Educação não coloca para a gente assim olha pode ser metade ele pode ir duas vezes por semana então como o Ministério da Educação não nos possibilita a gente organiza com presencial ou à distância e esses estudantes serão colocados lançados no EducaCenso como estudantes à distância mesmo indo duas vezes por semana na escola para poder ter o apoio do orientador de estudos mas a gente não poderia chamar o MEC e pedir para rever isso não podemos eu acho que é um outro encaminhamento pessoal EAD não é a realidade de educação de jovens e adultos nem de SESEC e portanto porque a resolução é de 2021 não é? exato eu vou partir do princípio de que era um outro governo não vou partir do princípio não era um outro governo era um outro governo 2021 era um outro governo federal então acho que também pela comissão de educação eu estou assumindo o compromisso que a gente pode levar essa discussão a gente pode levar essa solicitação para que haja uma revisão e de que há uma resolução do Ministério da Educação não seja impeditivo para que a gente tenha as duas modalidades sendo a educação à distância como opcional e não como a regra como está aqui na resolução acho que é um outro encaminhamento então tranquilo e só para concluir sobre os recursos de alimentação como existe pelo Ministério da Educação essa organização exatamente os SESECs eles deixam de receber o valor de per capita de alimentação pelo governo federal daí a necessidade de a gente encaminhar tudo via recursos do Tesouro o SESECs isso foi garantido foi uma solicitação dos dirigentes que conversaram conosco a garantia oi 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 a garantia eu entendi o que o pessoal está dizendo que quando você fala dois dirigentes que dialogaram com você eles estão lembrando foram oito SESECs em 100 isso é isso oito em 100 mas vamos lá nessa organização para apresentação das para apresentação das dessa resolução nós não conversamos ainda se não me engano com apenas 10 com os outros 90 dirigentes nós tivemos ao longo do mês de abril eu apresentei o quadro com as reuniões que nós fizemos com se não me engano 90 SESECs já agora falta apenas no dia 26 e no dia 29 mas o que o pessoal está lembrando dos oito não quis dizer a esse momento que vocês estão informando os SESECs da nova resolução quis dizer acho que do início da sua fala quando você nos disse que para construir para elaborar essa resolução teve a participação de dirigentes de oito SESECs aí você disse com quais foram dialogados é desse momento antes da resolução porque agora você o governo a secretaria está indo com a SESECs apresentar a resolução então é o momento posterior da regra já estabelecida então essa é a é a divergência ali não tranquilo e aí só para esclarecer que os recursos de alimentação eles permanecem eles não foram as escolas não vão deixar o SESEC não vão deixar de receber os recursos de alimentação e quanto ao desenho de quadro de pessoal que a professora também ali questionou esse desenho ele não existe a gente tem um quadro de pessoal desenhado na resolução do ano passado e o de 2025 ele ainda não está é feito professora então essa é uma organização de quadro de pessoal que a gente ainda está vai desenhar exatamente para atender todas essas especificidades conforme essa nova organização eu preciso que você pergunte no microfone porque senão é importante que seja o microfone então eu gostaria de saber porque que o superintendente dispensou o nosso professor junto com mais dois servidores já que não está em vigor porque no dia que a gente teve uma reunião nós falamos na reunião não está em vigor e ele falou que estava então ele dispensou fez a gente dispensar a professora junto com mais duas ATBs então uma resolução que tem tantas dúvidas e que nem os superintendentes estão entendendo não dá para entender o que está acontecendo deixa eu só acrescentar uma dúvida que me surgiu essa resolução que nós estamos debatendo aqui na audiência ela está em vigor? ainda não gente mas vamos lá então ela entra em vigor quando? é uma pergunta para você essa resolução entra em vigor quando? é uma pergunta obrigada toda a organização ela está sendo construída exatamente agora porque para tudo isso que a gente trouxe a gente tem que ter sistemas que funcione onde esses cadastros podem ser feitos dar acesso aos estudantes dar acesso aos professores então a implementação ela vai acontecer de forma gradativa mas em 2025 é que ela passa a vigorar nessa organização Roseli onde está escrito isso? está escrito gente é porque é um processo a gente precisa ir avançando qual artigo da resolução que tem esse calendário de progressividade eu acredito que a gente gostou Ela está mostrando aqui o artigo 74 da resolução, que a Secretaria e o SESEC terão até o 31 de dezembro de 2024 para se adequarem às novas orientações dispostas nessa resolução. Mas esta resolução entrou em vigor no dia 5 de fevereiro de 2024. Por isso que eu fiz a pergunta. Essa resolução está em vigor. Ponto. Como é que eu sei sobre isso? Porque o artigo 77 da resolução que é assinada pelo secretário de Estado da Educação está escrito, esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Qual foi a publicação? 5 de fevereiro de 2024. Está escrito aqui. Essa resolução está em vigor. Ponto. A Secretaria e o SESEC terão até 31 de dezembro para se adequarem a algo que está em vigor desde fevereiro desse ano. É isso mesmo. Que entra a questão que ela perguntou mesmo, da dispensa de pessoal. Sim, mas é que nós seguimos o quadro de pessoal que foi publicado no início do ano. Então, tem que avisar ao superintendente que o quadro de pessoal que a gente tem que seguir é aquele que foi publicado. Entendeu? O quadro de pessoal, olha só. O quadro de pessoal será definido por resolução específica. Existe a do ano passado. Então, não é que está valendo? É a que está valendo. Nós não publicamos outra. Tranquilo. Vamos lá, professora. Olha só. Se você for no capítulo 9 do quadro de pessoal, no artigo 46, ele é claro que o quadro de pessoal do SESEC será definido por resolução específica, publicada pela secretaria. Então, nós temos a resolução do ano passado, que está vigente, uma vez que nós não publicamos uma nova resolução. Até que a gente publique uma nova resolução de quadro de pessoal, a organização prevista é a que está vigente. Sim, isso eu sei, mas o superintendente não sabe. Ele que tem que saber. Isso tem que ser avisado para o superintendente da SRE de Nova Era, porque ele que falou que não era essa a resolução que deveria seguir. Então, não somos nós. Nós estamos seguindo aquilo que está na resolução. Gente, vamos continuar? Porque eu acho que os esclarecimentos nos dão subsídios para continuar com as próximas intervenções mesmo. Vamos ouvir agora... Gente, eu vou perguntar para o pessoal que está na sala virtual, quem deseja fazer uso da palavra. Enquanto isso, nós vamos chamar aqui o José Anselmo, que é do SESEC, de Campo Belo. Cadê o José Anselmo? Por favor. Depois, Adriana. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar na pessoa da deputada Beatriz Serqueira, toda a mesa, e cumprimentar os meus colegas professores que aqui estão. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um elogio a todos nós professores do SESEC. A minha gestora, ela diz que nós somos professores por excelência, porque, na escola regular, eu preparo uma aula, eu preparo conteúdo para aquele dia, e ali, entre aspas, eu dou um show. Eu falo, eu explico aquele conteúdo que eu preparei. Nós, professores do SESEC, temos que estar preparados para todos os conteúdos da nossa matéria. Todos. Porque chega um aluno em um módulo, chega outro aluno em outro módulo, chega outro aluno em outro módulo, e a gente tem que estar preparado ali para sanar aquela dúvida. Então, está aí, como já foi falado aqui por todos, e pela professora Annelise no início, a importância do professor do SESEC. Gostaria de referendar essa importância também das aulas presenciais, porque nossa cidade, Campo Belo, uma cidade de médio porte, nós atendemos várias cidades no entorno, e muitas pessoas da zona rural, que, às vezes, saem lá do seu trabalho depois de um dia de tarefa e vão para a escola para poder aprender alguma coisa e, sim, mudar a sua vida. Alguns questionamentos que foram feitos à representante da secretaria, e eu gostaria de deixar, assim, essa grande preocupação, porque hoje, como a colega aqui, a especialista aqui disse, nós também, lá em Campo Belo, não foi permitido a gente contratar mais professores. Eu sou professor de português, estou atendendo inglês, estou atendendo artes, no momento em que eu estou na sala de aula. E aí, como que fica? E tem dia que, dependendo do número de alunos que vão presencialmente, eu fico sem saber o que eu atendo primeiro. E ainda vou ter que atender virtualmente, dentro da sala de aula, com o Chromebook. No tempo da pandemia, nós atendemos os alunos, eu atendi com o meu celular, o governo do Zema, o governo da Secretaria de Educação, não deu o celular e não pagou a internet para a gente. E tinha aluno que mandava mensagem no domingo, oito horas da noite, se eu não respondesse, ele mandava mensagem para a superintendência, denunciando que o professor não quis atendê-lo. num domingo, oito horas da noite. Nós vamos voltar a isso? Nós vamos voltar, e a internet era minha. Nós vamos voltar a isso com esse AD? Bom, a história esclareceu em um ponto, porque, quando eu li, eu vi que realmente era ponto pacífico. 80% do atendimento só é AD e 20% normal. Só está falando agora que não, que vai haver uma flexibilidade nisso. Mas isso não está presente no que está escrito. Bom, eu, como professor de português, acho que eu sei interpretar bem. E eu não consegui entender essa flexibilização. Então, eu espero, e até como proposta, que realmente esse artigo terceiro seja revisto. E seja revisto também, como a colega aqui colocou, essa questão do número de profissionais. Porque nós lá, quer dizer, eu e a professora de inglês, nós nos revezamos o atendimento, e no horário que eu não estou, ela tem que atender português, inglês e artes. Eu, como professor de português, tenho que atender português, inglês e artes. Se o aluno chega lá e eu não tenho habilidade no inglês, não tenho habilitação, entendo um pouco, mas se o aluno chega lá e me pergunta, eu não sei responder. Arte, eu sei responder sobre literatura. As outras coisas, eu não vou conseguir responder. E esse aluno vai ficar deficitário. Essa é a grande preocupação. Muito obrigado. Acho que te agradecemos muito. Pessoal, vamos seguir aqui. Agora a gente vai ouvir... Vamos ouvir o Jefferson de Curvelo? Cadê o Jefferson? Curvelo. Bem-vindo, Jefferson. Eu ia falar que era... Eu troco, gente. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez, na pessoa da deputada Beatriz Serqueira, por ter aberto essa oportunidade. Acho que de toda a história do SESEC, o SESEC nunca foi ouvido. E essa... Falava com os colegas, essa é a grande oportunidade para que o SESEC se manifestem. Nós hoje estamos ouvindo... Quem não conhece o SESEC, hoje está tendo a oportunidade de saber qual é a realidade do SESEC. As resoluções são feitas por pessoas que desconhecem o chão do SESEC. As orientações são feitas por pessoas que sequer passaram na porta de uma escola onde o pessoal do SESEC trabalha, onde os alunos do SESEC estudam. Estamos vendo situações tristes de coabitação, escolas que foram mandadas para a periferia. não que a escola não tenha que estar na periferia, a escola tem que atender a todos, mas precisamos também olhar a questão do acesso, acessibilidade dos alunos. Meu SESEC, o nosso SESEC lá em Curvelo, nós estávamos na periferia, e nós fomos levados para o centro, o nosso caminho foi o contrário. porém, de uma forma onde as duas escolas não conseguem se entender, porque é como se uma estivesse tirando o espaço da outra. Então, a coabitação é um pesadelo na vida do SESEC. Então, nós temos essas diversas situações. Mas, aqui, gostaria de enfatizar duas coisas que eu gostaria muito que a deputada pudesse colocar enquanto encaminhamento. A primeira é a revisão, não só do artigo 3º, mas a revisão total dessa resolução, ouvindo o SESEC, ouvindo os profissionais, ouvindo os professores. Os alunos. Aqui, também, de Curvelo, nós temos dois alunos que vieram conosco, estão aqui nos dando apoio. No ano de 2022, foi falado aqui de pessoas, de alunos, já na terceira idade, estudando, no SESEC de Curvelo, formou, no ensino médio, um senhor com 86 anos. Em 2022. Inclusive, foi para a mídia. No ano passado, a Secretaria de Estado esteve lá em Curvelo fazendo uma reportagem com um aluno da zona rural, e foi destaque para o governo. Até gostaria que ele estivesse aqui para que ele pudesse falar se ele consegue acessar o EAD para poder estudar. Então, são coisas que nós precisamos rever, acho que passou da hora de serem revistas, e ouvir as pessoas. Os oito diretores que foram ouvidos, eu conheço alguns que disseram assim, as propostas que nós levamos não foram lidas. quer dizer, eles levaram as propostas, as propostas deles não foram ouvidas, fala deles. Então, que representatividade é essa? Então, o primeiro pedido é esse. Nem nos oito, porque as propostas deles não foram ouvidas. Então, eu gostaria que fosse, de fato, revista à resolução. E a segunda proposta é não dar para fazer quadro de pessoal do SESEC pensando na escola regular. Não dá. O quadro de pessoal do SESEC tem que ser um quadro fixo. Não dá para eu colocar... O nosso colega falou aqui, ele atende língua portuguesa, arte e inglês. E nós vamos ter escola onde o professor de uma área vai atender outra área. Porque vai depender do quadro que lá tem. Eu não sei... Encontra tudo. Eu não sei quais são os professores efetivos que tem no SESEC. Hoje, essa semana saiu, o Estado está com 80% de servidores contratados. O SESEC de Felislândia, me parece, me fala que tem dois servidores efetivos. É isso? Cinco de 25. E aí? Como é que vai ser isso? Então, o quadro de pessoal do SESEC não pode ser feito da forma como se faz o quadro de pessoal da escola regular. Então, são esses dois pedidos que eu faço, que pudessem ser encaminhados, e, além disso, que pudessem, então, também fazer esse diálogo. Montar tanto a resolução, como também consultar para o quadro de pessoal os principais agentes envolvidos no processo. Muito obrigado. Obrigada. Eu que te agradeço. Nós vamos ouvir agora a... Pode ser a Kátia, lá do SESEC, de Felislândia? Gente, enquanto isso, eu vou fazer a pergunta de novo. Se tem mais alguém que está com a gente virtualmente que gostaria de fazer uso da palavra, me conta aqui no chat ou levanta aquela mãozinha virtual para a gente passar a palavra também. Está bem? Boa tarde a todos presentes. Cumprimento a mesa na pessoa da Beatriz. E eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta. A senhora Roseli, representante do governo. Eu, há 20 anos, desde que eu pisei o solo da educação, com 23 anos, eu trabalho com educação de jovens e adultos. No SESEC, eu estou desde 2015. Hipoteticamente, se a senhora estivesse dando aula e chegasse um aluno, você iria falar para ele, olha, a sua carga horária de 25% completou, vai embora? Você falaria isso com o aluno? De aula presencial? Você falaria isso para ele? Porque na resolução, está aqui com o aluno, ele vai ter direito só a 20% presencial. Na realidade, gente, o que ocorre? O governo sabe que os alunos não irão fazer nada na conexão. vai aumentar a carga de trabalho nosso, enquanto educador. Porque os alunos, eles irão todos os dias para a escola. E nós não iremos poder falar para eles que os 20% que diz direito a eles, eles terão que ir embora? Nós vamos afugentar o nosso aluno? A nossa diretora vai afugentar esse aluno? Porque aqui, está aqui, eu sou professora de geografia do ensino fundamental, geografia do médio e de sociologia. Eu tenho 15 planos de estudos. 15, são cinco de cada um. Lá. Porque, uma das coisas que eu peço, a senhora, para rever com o governo, esse artigo 46, tem que rever do plano de cargo do nosso SESEC. Não existe isso, gente. Em contrapartida, eu tenho colegas que estão apenas com um conteúdo. Porque eu sou da área de humanas, aposentou um servidor lá. Tudo está indicando que o ano que vem vai vir para mim. E na resolução, aí vai vir mais filosofia do fundamental, do médio, esse ano tentaram, eu briguei, não aceitei, eles convocaram a pessoa. E eu fui afastada, porque eu estou cursando mestrado agora, eu fui afastada esse ano. O que eu falei é que eu não aceitava mais um componente curricular para mim. Porque na resolução, fala que é por área. Mas na prática, no solo do SESEC, não tem nada de área. Você tem que fazer um plano de estudo para a geografia do fundamental, um plano de estudo para a geografia do médio, para a sociologia. Na prática, é por componente curricular. Eu já tive 15 alunos atendendo ao mesmo tempo o presencial no SESEC. Eu assisti uma live da Denise, inclusive a diretora do SESEC Valadares fez uma pergunta para ela. É o seguinte, esses novos componentes curriculares, projetos de vida, eletivas, como é que vai acontecer? Sabe o que ela respondeu? Eu fiquei superindignada. Ah, mas é só uma atividade, não custa nada o professor fazer. No regular, no regular, esses conteúdos, eles entram como extensão de carga horária. Para qualquer professor que eu também trabalho no regular. Agora, para nós, o SESEC, tem, Beatriz, também, uma cláusula que fala, os servidores do SESEC, professores orientadores de aprendizagem, não se aplica extensão de carga horária. Lá fala que é por área, por área, mas, se eu ficar doente, eles vão lá e convocam o professor de sociologia ou de geografia. Mas, para mim, eu tenho que estar lá com aquele componente todo. É isso que eu não consigo entender. Então, na prática, os alunos não irão acessar nada de conexão, vai ser um ou outro. Mas, nós vamos ter que estar colocando atividade lá, porque é obrigatório estar lá, nós vamos ter que estar alimentando o DED e atendendo um aluno presencial. E outra coisa, porque, no pensamento da secretaria de muitas pessoas, que nós não temos alunos do SESEC, que professor do SESEC não trabalha. Eu tenho uma aluna, eu não, agora, a pessoa que está me substituindo, ela iniciou lá aprendendo a ler e escrever, ela está no ensino médio, igual a colega colocou aqui. Ela vai para a aula todos os dias, todos os dias, e quando ela pode, ainda vai de manhã. Aí, eu vou chegar para ela e falar assim, olha, mas a carga horária da senhora, 80% online, 80% EAD, então, a senhora vai fazer tudo em casa, a senhora vai vir sem tirar dúvida. Ela, ano passado, comigo, ela conseguiu fazer dois módulos, ela gastou umas 80 horas aqui em horas, a aula de geografia, está aqui, se não me engano, 20 horas aulas, e antes nós dávamos, era 16 horas aulas relógio, com a confusão isso, 16 horas relógio, do regular é horas aulas, que por isso que diz que nós não podemos ficar cada um com um componente curricular. Então, tem que rever essa questão do quadro de horário aí. Eu sou habilitada, eu concurso e fui fazer com a geografia. Não, mas aqui é a área, você vai pegar tudo isso, você assinou a remoção e você vai pegar tudo isso aqui. Outra coisa, Beatriz, é a maior dificuldade, não está ocorrendo a remoção do SESEC, meu SESEC só tem professor efetivo 3. Não estou fazendo remoção, isso é ruim para nós enquanto SESEC, para darmos continuidade ao nosso trabalho. Um ano tem um professor, no outro é outro professor, no outro é outro professor, especialista também. Então, há um sucateamento da educação e do ensino no SESEC. Tem que dar continuidade, tem que ter servidor efetivo, sim, no SESEC, educação de jovens e adultos, que tem que ter esse acompanhamento, sim, é uma realidade. Então, o meu questionamento é esse, rever quadro de servidores, porque a resolução, Beatriz, fala o seguinte, que é, por número de alunos, até 250 alunos, oito servidores, que eu li estranho, não sei mais baixo, a partir de 301 alunos, nove servidores, não professores, desculpa, estou falando magistério, nove professores, e aí vai aposentando, igual lá no meu SESEC, vai aposentar, não, agora vai para você, que está lá, dizem que eu vou receber história e filosofia. É por área, mas na prática, não, beleza, é por área, então vou fazer só um plano de ciências humanas, ótimo, aí beleza, então, beleza, vou fazer um plano, igual vem no Enem, no Enseja, o plano de ciências humanas, não coloca para mim componentes curriculares, porque eu estou lá lotada como por área, segundo a secretaria, então, eu acho que tem que rever essa questão toda aí, era só isso. Muito obrigada. Vamos ouvir agora a Adriene, que é do SESEC de contagem, depois eu vou passar para a Marcilene, que está conosco virtualmente, está bem? Adriene, bem-vinda. Obrigada. Deixa eu só achar aqui uma coisinha. Olá, pessoal, meu nome é Adriene, mais pertinho, mais perto, porque eu já falo baixo, meu nome é Adriene, eu sou professora de História do SESEC Clemente Faria, que fica aqui pertinho, considerando todas as outras regiões do Estado em contagem. Eu queria dizer para vocês, eu vou te falar de sentimento representante da Secretaria do Estado da Educação. Queria dizer para você que a educação é para a gente, então, a gente envolve sentimento. Vou começar assim. Todas as vezes que o Estado publica uma resolução, o meu sentimento é horrível, é sempre muito ruim. eu até resolvi entrar na internet e ver a etimologia da palavra, sabe? Eu queria ler para você. Porque eu pensei assim, não é possível uma palavra provocar tantos sentimentos ruins assim. E aí, eu descobri que, na etimologia da palavra resolução, pode ter decisão, tensão, deliberação, propósito, pode ter também transformação, coragem, e tem até uma referência à soltura de ventre. em relação à etimologia dessa palavra. E aí, quando eu vejo as resoluções do Estado, eu penso, gente, eu penso uma coisa que, assim, eu não devia pensar assim, o Estado não devia fazer esse tipo de coisa, mas eu penso, sabe os desfiles de escola de samba, da década de, desfiles não, desfiles de fantasia, da década de 80 e 90, que tinha aquela expressão assim, or concor, era sempre o Clóvis Bornai que ganhava, eu penso nas resoluções do Estado assim, essa vai superar a anterior de forma negativa. Eu penso assim, essa vai piorar mais. Eu, o meu pedagogo está aqui, o Yuri, também representando a escola, ele me entregou essa resolução, e eu demorei muito tempo para ler, para não estressar, porque eu já sabia que ia ser muito ruim, para não estressar. A resolução representante da Secretaria de Estado e Educação do Governo de Minas Gerais está péssima, muito ruim, não condiz com a realidade das escolas, vai piorar o processo, todo o processo que a gente pode avaliar do ponto de vista de qualidade pedagógica, e de evasão escolar. Era melhor a gente ter ficado com a de 2016, não há dúvida sobre isso. E aí, em relação a isso, eu quero que você considere, por exemplo, na área de história, o que está posto aí, porque a gente leu, nós somos professores, a gente estuda, o Estado não pode mandar para a gente uma resolução e achar que a gente não vai ler, porque a gente vai ler, a gente vai se organizar e a gente vai colocar os pontos. Eu imagino que, inclusive, essas oito pessoas que estão em direção de SESEC, que serão, que estão sendo responsabilizadas por esse documento horrível, porque, já falou deles várias vezes, eles não devem estar felizes, porque eu tenho certeza que eles não contribuíram com isso aqui desse jeito, não. E aí, eu ia sugerir a esses meus oito colegas de serviço público se manifestassem, inclusive, publicamente, em relação a isso, porque está pegando muito mal o processo. Sugiro isso. Isso, façam uma carta, façam uma carta pública e expliquem como é que foi o movimento, para não cair tudo nas costas de vocês. Essa é a minha sugestão. só para... Eu tenho que agilizar a fala. Eu tenho certeza que eles vão se manifestar publicamente em relação ao funcionamento escolar das escolas de SESEC, porque eu acho que, inclusive, a resolução dá conta de pensar no fluxo escolar, porque eu acho que o fluxo escolar é mais difícil para pensar para quem não está lá. Então, gente, a resolução propõe apenas uma avaliação com matrículas constantes ao longo do ano. O que vocês acham que vai acontecer? Primeiro, é evasão. Na sequência, vai ser o seguinte. Não tem aula, porque 80% é AD. Nós conhecemos os estudantes. Eles vão ligar o celular, deixar rolar lá e vou fazer prova. Ele vai ser retido. só que a matrícula está entrando. Não é isso? Se não tem saída e a matrícula está entrando, o que vai acontecer? Vai encher. Isso prejudica a qualidade da educação. Nós não vamos dar conta de atender. A outra questão de fluxo, a minha escola deve ter cerca de 2 mil matrículas. Não é isso, Iori? 1.800 matrículas. A secretaria da escola vai ter que renovar 1.800 matrículas a cada seis meses. Vocês entendem como é o processo? Vai ter que... 1.800 pessoas lá. A cada seis meses. Renovar matrícula. Não, é semestral que está posto aí. O dois meses é o cancelamento. Enfim. Por fim, a questão do fluxo, que fique claro para vocês que a secretaria das escolas não dá conta, não. A secretaria do SESEC que, por exemplo, certifica de contagem as pessoas do sistema prisional. Mas é muita gente, gente. Mas o INSEJA. Então, não tem condição. As minhas colegas da secretaria, elas vão ficar numa situação muito ruim do ponto de vista de demanda de trabalho. Aula é AD e presencial. E, pelo que a representante da secretaria do Estado da Educação está colocando, é que essa resolução não faz sentido. Vai ser totalmente alterada. E aí vou dizer para vocês mais uma coisa. Não é possível para ninguém atender presencial e é AD ao mesmo tempo. Eu estou na escola. Vou te dizer, porque, como uma colega já me disse, já foi dito aqui, a falta de conhecimento da nossa realidade em todos os sentidos, do ponto de vista pedagógico, do funcionamento da secretaria, do fluxo escolar, da organização de conteúdos, é latente, é orco ou poupar do Estado. É uma prisão de ventre, gente, pelo amor de Deus. Não tem condição, é Clóvis Bornai, assim, não tem lógica. É sem sentido. Realidade da escola. Adriene, professor de História, atende-se no médio e fundamental. Turno da noite, 16 horas presenciais. Dois dias de prova. Por que tem que ter dois dias de prova porque eu não consigo aplicar a prova para todo mundo junto? Dois dias de prova. Trabalho cinco dias na semana. Sobram três. Não é isso? Porque no dia de prova eu também não vou conseguir atender presencialmente porque quem está fazendo prova não dá conta. Sobram três dias. Se eu tirar um dia para atender a AD, com mil e tantas horas, esse estudante não vai formar nunca. É isso. Então, a minha solicitação, gente, é que eu sinto muito dizer isso para uma colega servidora pública da Secretaria de Estado da Educação, mas essa resolução não tem jeito. Nós vamos ter que fazer tudo de novo. Sabe? O trabalho, nós temos que fazer tudo de novo. Não tem jeito. Não dá para melhorar, entendeu? Deus. Chegou no nível Orconcura e tem que começar de novo. E sugiro à senhora, sugiro à senhora, do fundo do meu coração, com todo o meu sentimento, tem que ouvir as pessoas. É assim que a gente faz política pública na contemporaneidade. É na complexidade. Bom? Obrigada. Vamos ouvir agora a Marcilene. A Marcilene é diretora do SESEC, lá de patrocínio, está conosco aqui virtualmente. Marcilene, obrigada pela presença. Com a palavra. Boa noite a todos. A colega foi muito feliz na forma que ela pontuou, e gostaria de parabenizar os outros também, que são as demandas pontuadas, é anseio de todos nós. Eu achei interessante, Beatriz, você colocar que vai demandar a questão da lei federal. Lembrando que essa lei foi logo após a lei federal o período pandêmico que teve o EAD, que até hoje os jovens estão pagando por isso, porque teve um sucapellamento da educação. Então, isso é necessário. E daí, foi uma lei federal que veio para regularizar a situação de todas as escolas. Quantas escolas tem no Brasil e será que eles conhecem o que é SESEC? Não sei qual que é a educação de jovens e adultos de outros estados. Então, a gente pega por aí. Inclusive, em Minas, essa questão da falta de conhecimento do SESEC, a gente pensa, Minas são 3.800 escolas regulares e sem SESECs. Quem que Minas Gerais prioriza? Sempre a gente está adaptando o SESEC às legislações, às demandas da Secretaria Estatual de Educação. Então, primeiro, né, essa situação de conhecer o SESEC, de conhecer a clientela do SESEC. Nós temos, como já foi pontuado aí, alunos que não sabem mexer no celular. Eles vão saber demandar uma sala de tecnologia, né, e além disso, eles sentem, muitos deles sentem necessidade do calor humano de estar presente, né, essa valorização da pessoa. Aí, outra coisa pontuada foi a carga horária e a D. até eu tive reunião nessa semana, foi um questionamento meu, né, por exemplo, língua portuguesa são sete módulos, 333 horas total, sendo EAD 266 horas e 40 minutos e presencial 66 horas e 40, que é muito mais do que a resolução 2943 demanda, que são 66 horas, 66 horas, né, então veja, aí eu fiz o questionamento, só que essa presencial, se o aluno, né, o estudante, até colocou nem aluno, se o estudante, nem é aluno, mas não é tratado como aluno, é tratado como estudante, se o estudante, ele fez a atividade EAD, veio, fez a prova e entregou, ele já cumpriu a carga horária presencial dele, tá, é, então, não é presencial, nem isso não está, não está correto, e outra situação, quando fala do EAD, projeto de vida e eletivas, 100% EAD, então a gente vê a necessidade de rever essa resolução, sim, mas, né, buscar meios para poder rever, como que um Brasil com a dimensão continental pode, é, excluir uma, uma, clientela que já foi excluída a vida toda, cadê? Né, então eles já, eles estão sendo excluídos novamente, e é, não só em Minas, é Brasil, porque vem uma, uma lei federal, que agora determina que a educação é EAD ou presencial, a EJA é EAD ou presencial, e nós sabemos que é EAD, é, quem tem um pouco de malícia, como foi na época da pandemia, que aconteceu muito, de a gente fazendo trabalho para os outros, aí vai chegar a esse ponto, né, ah, mas a prova é presencial? Mas, não funciona, né, teve esse questionamento também, né, foi falado, foi nos dito que poderia ser tanto EAD quanto presencial, que nós, a gente não pode impedir do estudante frequentar o SESEC, não haverá impedimento, né, gente, não haverá impedimento, mas como que vai ser normatizado isso? Se na resolução já está falando EAD, né, 80% de cargo horário é EAD, 20% presencial, dos quais o 20% não é cargo horário direto, igual a gente tem atualmente, não, né, fez a prova, entregou o trabalho, cumpriu as 66 horas e 40 minutos de cargo horário presencial, então a gente está vendo que tem alguma coisa, tem muita coisa que precisa ser definido melhor, né, e não esquecer dos alunos que nós recebemos, que hoje eu acredito que a grande maioria dos exércitos estão recebendo alunos especiais, foram alunos que ficaram no ensino regular uma vida e não conseguiram melhorar em termos de conhecimento, atingir os objetivos, então vem o SESEC que é um atendimento individual, personalizado, ele percebe que ele consegue aprender, como as colegas aí já teram testemunho de alunos que chegaram no SESEC sem saber ler e escrever e estão hoje no ensino médio, acredito que todos os SESEC já aconteceram isso, então a reivindicação é que essa resolução realmente seja revista, principalmente na questão do semipresencial, então se a lei federal não permite, vamos buscar meios na lei federal para que essa permissão seja possível, e aproveitando a fala também o colega, o professor João Vitor de São João do Rei, diretor do SESEC de São João do Rei, ele pediu que fizesse um questionamento sobre os alunos com deficiência que estão se matriculando no SESEC, garantimos o direito à matrícula, mas nós não conseguimos o direito desse aluno ao atendimento educacional especializado, indo contra a legislação federal e a própria resolução estudual que é versa sobre a questão. Outro ponto é que temos que lutar para que, para essa resolução, a garantia desse direito, né, está falando da educação especial, que nós da educação do SESEC, os nossos alunos, não tem o professor especializado para esse fim, é o professor orientador da aprendizagem que faz esse atendimento e nós temos muitos alunos especiais na escola. Então, são essas isso que eu gostaria de pontuar, e já agradeço a oportunidade. Eu que te agradeço pela presença e participação conosco. Gente, a justificativa para a resolução, conforme a Useli nos apresentou, ter tornado educação à distância uma regra, é de uma resolução do MEC de 2021. Nós estamos em 2024. Não, mais do que outro governo, se nós ficamos de 2021, a Marcilene foi falando, eu fui pensando aqui, nós ficamos de 2021 a 2024 com a mesma resolução do SESEC. Por que não ter esperado um pouco mais para construir uma resolução mais de acordo com as necessidades do aluno, dialogando com o MEC a necessidade da revisão dessa regra, ou educação à distância ou presencial? Nós ficamos de 2021 até agora com uma regra do jogo, mesmo tendo outra resolução do MEC, que foi o argumento para essa resolução EAD. Mas por que não esperou mais um pouco? Por que agora essa resolução do MEC está sendo justificativa para mudanças estruturais que não aconteceram em 2022, que não aconteceram em 2023, mas serão para 2025? Cria o conflito, o desgaste, a exaustão, você ter que batalhar pelo mínimo, pelo básico, você ter que defender a escola para ver o que a gente consegue mediar. Essa lógica da Secretaria de Estado da Educação é uma lógica adoecedora, adoecedora. Nós estamos aqui há quase quatro horas discutindo uma resolução que não foi construída com ninguém, nem em SESEC, nem comunidades foram escutadas sob a justificativa de uma resolução de 2021, que nós ficamos em 2022, 2023, sem que o governo tenha se preocupado e, de repente, cai na cabeça das pessoas essa resolução e que não escutou ninguém. Desculpa, tem uma discrepância entre o Instagram da Secretaria, sim, eu acompanho, e a realidade, porque o Instagram mostra fotos tão bonitas, a escola tão feliz, sendo visitada, sendo escutada, eu vou abrir aqui daqui a pouco, sendo escutada, sendo visitada, roda de conversa com estudantes, o secretário está fazendo roda de conversa com os estudantes, não está, não, eu estou mal informada, no Instagram está. Aí, nós somos obrigados a discutir um assunto até a noite, porque as escolas não foram escutadas, e eu nem estou falando de 3.800 escolas, nossa, é muito difícil escutar 3.800 escolas, estou falando de 100, a nossa audiência escutou mais CESECs do que o governo, olha que contradição, eu estou aqui com 37 CESECs listados, que estão aqui, fora todos que estão acompanhando, mas que não registraram, nós estamos com 37 CESECs, nós fizemos mais do que o governo, e não era a nossa função competir, não é uma competição quem faz mais, o objetivo era que nem essa audiência fosse necessária, porque era uma resolução de fevereiro, eu tenho certeza que as diretoras e os diretores do CESEC manifestaram em todas as reuniões que aconteceram as dúvidas, as discordâncias, os problemas, nós estamos praticamente em maio, então a secretaria ficou de fevereiro, fevereiro, março, abril, sabendo dos problemas e fazendo nada, ou seja, tentando impor uma resolução que não foi construída, eu acho isso tudo assim, além de tudo, muito exaustivo para a categoria, mas vamos seguir, que essa, nem sei por que eu falei isso tudo, eu nem sei por que eu falei isso tudo, mas a gente vai ouvir agora como é que eu atravessei essa conversa aqui agora, o Alan, que é lá do CESEC Betim, está aqui conosco, vai te passar a palavra, então, para você trazer a sua consideração, e acho que precisa, Roseli, se não hoje, mas esse ponto que a Marceline trouxe, que foi a pedido de um colega do CESEC, como é que está funcionando esse atendimento dos alunos com deficiência, que estão se matriculando no CESEC, a matrícula está garantida, mas não há atendimento educacional especializado para quem procura o CESEC, então, nós temos mais um problema, além de todos que já estão listados aqui, que não tem a ver com a resolução, tem a ver com o macro, e eu não vou nem discutir como é que essa situação ficaria em educação à distância, porque eu nem consigo discutir como é que o aluno com deficiência terá atendimento especializado na educação à distância. Alain, com você. Depois do Alain, nós vamos ver quem vai ser nosso próximo convidado ou convidada a falar. Boa noite a todos. Sou Alain, lá do CESEC de Betim, professor de matemática, e só registrar aqui que o CESEC já tem uma grande quantidade de serviço, de trabalho, e a gente executa isso com uma quantidade muito pequena de servidor. Os servidores nossos já estão muito sobrecarregados. E aí vem uma resolução que não contempla a nossa realidade, e o pior ainda está por vir, que é a resolução do quadro pessoal, que provavelmente vai ser enxugar mais ainda esse quadro pessoal que nós temos. então só deixar registrado aí que esse quadro pessoal tem que ser revisto de acordo com a nossa realidade. Só isso. Obrigado. Obrigada. Vamos ouvir a Elis Regina, que é especialista da educação básica do CESEC de Ibirité. Depois de Ibirité, nós vamos lá para a Boa Esperança. gente, boa noite a todos. Eu tinha feito, aqui por escrito, várias colocações a respeito dessa resolução, que foram todas contempladas pelas falas dos meus colegas. E, ouvindo tudo isso aqui, eu tenho a impressão que nós começamos o processo às avessas. que o que está acontecendo aqui hoje deveria ter ocorrido antes da elaboração dessa resolução. Nós deveríamos ter sido ouvidos, porque CESEC não é ouvido em momento algum. Os CESECs são invisíveis à Secretaria de Educação. Nós não temos apoio nenhum da Secretaria de Educação. Eu, enquanto especialista nas reuniões pedagógicas convocadas pela Metropolitana B, em momento algum eu recebo informação ou orientação referente à CESEC. E eu tenho certeza que as minhas colegas especialistas que aqui estão, estão com esse mesmo sentimento. Então, quando se diz ouvir, não é marcar uma formação, como foi agora em abril e citado pela Roseli, que numa formação de uma hora e meia, uma hora e vinte, eles despejaram informações sobre nós e abriram dez minutos que deu para três ou quatro diretores perguntarem rapidamente. Ninguém foi ouvido. Ninguém. O que foi, foi um repasse de informações controversas. Porque se fala uma coisa e quando se pergunta vai para outra. Essa resolução não é clara. Isso ficou aqui muito nítido para a gente. E nós precisamos de uma resolução, gente, que norteie o trabalho dos SESECs, para a gente não continuar por mais 24 anos, como disse a nossa colega, aí se virando nos 30, que é o que a gente faz dentro dos SESECs. Nós queremos ser ouvidos outras vezes, mas não precisa ser em audiência pública, não. Nós somos servidores públicos, nós somos concursados, nós temos nossos colegas que são contratados, que têm direito também a serem efetivos. nós precisamos ser ouvidos. E nós precisamos de um norte para o SESEC. E, para finalizar, essa resolução não nos atende. É só isso. Obrigada, Elis. Você me permita, eu fiquei lembrando enquanto você falava, live também não é escutar. Live não é escuta. você obrigar o servidor a ver live da Secretaria de Estado da Educação. Não é diálogo, não é escuta. A gente tem que deixar claro, porque, senão, daqui a pouco, vocês vão ser chamados para uma live. Como dia letivo ou escolar, como um terço de hora atividade, têm que marcar presença e vão dizer que vocês foram ouvidos, porque vocês ficaram sentados. Estou falando algo fora da realidade, gente? Se isso já não aconteceu, live não é diálogo e nem escuta. Live é live. É um ao vivo que você fica lá falando para quem quiser assistir. Vamos ouvir agora a Maria Tereza, de Boa Esperança, para trazer Maria Tereza da Silva. Láudio Sesec, de Boa Esperança. Boa noite. Eu agradeço muito a oportunidade de falar e ficam algumas dúvidas aqui comigo. Concordo com tudo que o pessoal falou, porque realmente essa resolução está sendo enfiada a goela abaixo e nós estamos tendo que aceitar várias dúvidas. Eu me pergunto como que vai ser implementado o DED para o Sesec. Sendo que os alunos um dia vão, outro dia, uma turma uma semana, outra turma outra, como o professor vai controlar isso? E outra coisa também que eu quero perguntar a respeito é sobre o projeto de vida e as eletivas. Quem que vai lecionar isso aí? Quem que vai dar? Vai ser o próprio professor ou vamos contratar professores? Porque o professor do Sesec já é sobrecarregado, porque ele atende fundamental e médio. Ainda tem mais essa parte aqui. Outra coisa. essas reuniões, o quadro de pessoal abre o precedente para cortar a merenda e cortar também o pessoal. Então, a gente não pode aceitar como está. Realmente, vocês dão uma revisão e conforme todos já falaram, eu creio que nós vamos ser atendidos, que nós vamos conseguir fazer essa revisão para que a gente possa trabalhar melhor. Porque, realmente, eu faço 22 anos que eu estou no Sesec e nunca fomos ouvidos. Eu agradeço a oportunidade, porque hoje, realmente, nós conseguimos falar e colocar para fora todos os nossos sentimentos. Muito obrigada. Obrigada, Maria Tereza. Gente, nós vamos ouvir a Gislene, que é do Sesec, de Itajubá. Ela está conosco virtualmente. E depois nós vamos ouvir. nós temos três inscrições que chegaram aqui para a mesa. Nós vamos ouvi-las e vamos para os encaminhamentos. Gislene, bem-vinda. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Eu quero agradecer a oportunidade que está tendo para o Sesec. Eu acho que é muito importante conseguir falar sobre a história do Sesec, sobre essas mudanças que estão acontecendo no Sesec. e eu queria... A minha fala vai ser rápida. Eu queria falar o seguinte, que muitas das resoluções, elas deixam de falar a verdadeira história do Sesec. Quem vem para o Sesec, o aluno que vem para o Sesec, ele não é aquele aluno que deixou somente a sua educação, que deixou somente a escola regular. Tem história, tem um coração aqui dentro dessa instituição. e nada melhor para falar dessa instituição do que os alunos. E eu pedi, porque a gente está tendo aula agora, eu pedi para dois alunos que eles pudessem falar o que eles acham desse EAD. A dona Marisa, ela parou de estudar por muito tempo. Não sei se vocês estão conseguindo enxergá-la aqui, ela tem 64 anos. O seu José, ele tem 54 e ele parou de estudar por muitos anos. e eu perguntei para eles o que vocês acham da educação à distância. Vocês vão conseguir fazer as provas distantes? E eles, não queria que vocês escutassem da dona Marisa o que ela acha de ter essa aula, prova, estudar distante. O que a senhora acha, dona Marisa? A senhora acha que vai ser bom para a senhora que ficou muito tempo? Ah, eu acho, não, não acho que vai ser bom não, porque a escola é vindo à escola, a gente aprende mais e online também a gente, é muito ruim porque você vai fazer, não vai fazer igual você faz na escola, né? Você tem que ter oportunidade de estudar bem o seu ensino certinho. Eu acho que na escola é bem mais importante para aprender. E o senhor, seu José? Boa noite. Eu acho, assim, que para a gente estudar online é muito difícil, porque eu estudei quando eu tinha oito anos de idade, aí depois eu tive que trabalhar, porque se não não ia para mim e para a fome. Primeiro que eu ia em plataforma eu peguei e fui trabalhar. E hoje, eu vou vir, depois eu fiquei na adolescência, com 13, 14 anos eu vou vir no oculismo, parei já faz 22 anos e agora voltei a estudar. E aqui o senhor tem atenção? Aqui eu tenho atenção, tem tudo, mas para estudar online é difícil, porque a epidemia, a gente ficou a epidemia inteira estudando online, depois tivemos que repetir, porque é difícil para a gente entender. É muito complicado. Obrigada, professor, gente, eu estou quase chorando aqui, porque essa é a nossa realidade. Essa é a realidade do CESEC. Seu áudio fechou. Gislaine, seu áudio fechou. Gislaine, seu áudio está fechado. O meu está fechado? Estou me ouvindo? Agora estou te ouvindo. Ai, desculpa. O que eu acabei de falar foi o seguinte, a gente tem que estar no mundo tecnológico, a gente tem que sim abranger outros alunos, mas não pode ser só esse excludente. Excluir o seu José e a dona Marisa, que precisam da atenção do professor, que precisam da ajuda, que precisam de tempo para aprender, porque eles já ficaram muito tempo sem aprender, eles vão precisar desse apoio dos professores. E a parte do CESEC não é só educacional, é emocional também. Eles virem, contaram a história deles, eles voltarem para casa motivados a voltar amanhã. É isso, só isso. Obrigada pela oportunidade. Oi, Xisleine, eu te agradeço muito, a dona Maria e o seu José. Olha só, no Estado todo, a gente não consegue ir, mas, escutando eles e também o casal de estudantes de Venda Nova, QBH do CESEC, me surgiu uma ideia que já vou compartilhar com vocês, exatamente para trabalhar contra essa invisibilidade, esse silenciamento que colocam o CESEC. na região metropolitana, a gente consegue fazê-lo. Então, eu posso propor para a região metropolitana que a gente realize visitas técnicas da Comissão de Educação para conhecer o SESEC, a sua metodologia, escutar as comunidades escolares e, se nesse percurso ainda persistir essa ideia de EAD, escutar os estudantes sobre essa ideia de EAD. Então, na região metropolitana, eu consigo fazê-lo e vou explicar por quê. Porque, na região metropolitana, nós não temos limite de visita técnica. As comissões, podemos fazer tantas quantas dermos conta e, de acordo com a disponibilidade de equipe da casa, mas, no interior, cada comissão só pode realizar duas atividades por ano. Então, eu não consigo visitar, é uma limitação técnica da casa. Mas, aqui na região metropolitana, pode ser que seja uma possibilidade, uma amostra do que é a potencialidade do SESEC. Porque, aí, nós também não vamos só para falar do problema, nós vamos falar de tudo o que é bom e importante. Por que o SESEC é importante naquela comunidade? É a forma que nós tentamos contribuir sobre como é o SESEC e a sua importância. Está bem? Então, já vou deixar aqui esse compromisso. Vamos ouvir agora toda a participação virtual. A Claudinele, quer falar? Ah, Claudinele, deixa eu só lembrar de qual é o seu SESEC aqui, que é de Almenara. Então, eu te passo a palavra e depois nós vamos ouvir as inscrições. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Eu trabalho no SESEC de Almenara há 24 anos e é a primeira vez que participo e acredito eu com os meus colegas também de um momento tão importante esclarecedor especificamente para a SESEC. Obrigada. O meu questionamento é sobre o atendimento a EAD. O DIT, que é a Diretoria de Infraestrutura Tecnológica da Secretaria, ainda não autorizou a instalação de cabo de internet nas salas de aula. e também nós ainda não fomos contemplados com o projeto Wi-Fi na escola. Como que os nossos professores trabalharão com os alunos à distância sem essa possibilidade da internet? Porque a prioridade do atendimento é a EAD, né, gente? É com a internet e uma internet funcionando. Esse é o nosso questionamento. Como que vai ser esse atendimento? Nós não temos autorização de ter o Wi-Fi particular na escola, né? Como que seria esse atendimento? Eu fiz até esse questionamento na nossa reunião com a secretária alguns dias atrás, mas não obtivemos resposta e essa é uma dúvida nossa. Como que nós faremos aqui na escola com esse atendimento à distância sem o uso do Wi-Fi? E nem a rede cabeada em sala de aula. E poderiam lembrar do laboratório de informática. Nós compartilhamos com a escola regular de tempo integral. Então, nós funcionamos tarde e noite, né? Vespertino e noturno. E o integral matutino e vespertino. Então, no vespertino nós não temos essa possibilidade de sala de informática. E até porque não caberia todos, né? Porque teriam que ser todos os professores com os alunos. Esse é o meu questionamento. E eu gostaria de finalizar a minha fala com essa frase do Rubem Alves, que eu gosto muito e venha a calhar para o momento. Sem a educação das sensibilidades, todas as habilidades são tolas e sem sentido. Obrigada. Nós te agradecemos pela presença e participação. Vou passar para o Anderson, que é do SESEC, aqui de BH, né? Floresta BH, né? Anderson, com você. Depois, a Patrícia. Primeiramente, dar uma boa noite a todos os presentes. agradecer a Beatriz Sequeira pela oportunidade de estarmos aqui hoje, deputada, como alguém disse aí, mas tratamos ela como uma colega de trabalho, e a oportunidade de todos nós estarmos aqui hoje debatendo essa resolução. Eu e a Tereza constituímos parte do grupo UGT, que teve vários encontros com a Secretaria de Educação ao longo de mais de um ano. Os trabalhos iniciaram, se não me engano, em 2021, 2022, 2023. Inicialmente, foi feita uma eleição com o SESEC para eleger cinco representantes. Depois, estenderam para seis. Então, tinha que ter seis representantes de SESEC do Estado inteiro para conversar com a Secretaria de Educação sobre a nova resolução a ser implantada. Sentiram falta de representação da região metropolitana. Não tinha nenhum SESEC da região metropolitana no diálogo. Então, fizeram a votação na região metropolitana e me colocaram, representantes aqui em Belo Horizonte, e também o SESEC de Vespasiano, o Caieiras, do Eberti, que não está aqui presente conosco hoje. Então, passou-se a ter oito diretores de SESEC representando, sim, a diversidade de SESECs. Por quê? SESEC com duas mil matrículas, 500 matrículas, SESEC de nível porte, médio, grande, pequeno. Então, nós temos SESEC de BH, o poeta Murilo Mendes, BH para todos daqui sabem, são dois SESECs, um em Venda Nova e o outro na região central. Temos, nesse grupo, SESEC de Patos de Minas, SESEC de Uberlândia, SESEC de Ferros, que é a da Tininha aqui, temos o SESEC de Caldas, SESEC de Murié, e Patos de Minas. Então, são oito Patos de Minas, Ferros, Murié, Itamarandiba, Caldas, Uberlândia, Vespasiano e Belo Horizonte. Nos nossos diálogos, nós propomos para a secretaria, através de um período, foi com a Roseli, que está aqui presente conosco, depois o SESEC mudou de diretoria dentro da Secretaria de Educação, saiu da diretoria de ensino médio, que é a diretoria da Roseli, da senhora Roseli aqui, nós passamos para a diretoria de temáticas especiais, que entenderam que o SESEC entra nas temáticas especiais, sai da diretoria de ensino médio. E continuamos o diálogo, tendo à frente dele, da secretaria, a senhora Denise, que está na Coordenação da Educação de Jovens e Adultos. Propomos, por várias vezes, em várias reuniões, propostas que atenderiam às necessidades do SESEC de acordo com as nossas vivências. E muitas delas retornavam para nós, falamos, olha, isso não pode, isso não pode, consultamos tal subsecretaria, isso não pode, isso não pode. Então, muitas das coisas que a gente tentou discutir não foi para frente. Então, assim, houve esse momento de diálogo, sim, mas a aplicabilidade, muita coisa, muitos não foram para frente. Muitos não foram. Eu mesmo, com a divulgação da resolução, quanto meus colegas, ficamos com muitas dúvidas. na aplicabilidade dela, a minha reunião, conforme a Roseli mencionou, foi na segunda-feira. A colega aqui de Iberité falou que só teve três ou quatro que falaram. Realmente, foram quatro aulas que falaram. Eu fui o segundo. O primeiro foi o do SESEC de contagem. As duas perguntas, que eu me limitei a duas perguntas para dar espaço para mais colegas falarem. Eu perguntei sobre a questão do Conexão Escola. Eu não tive uma resposta objetiva. E perguntei sobre a questão da banca itinerante, que tem várias, SESEC é com a banca itinerante, não. Quanto a edital na banca, que não foi nem discutida aqui, e nos foi dada a resposta que está sendo preparada as orientações. Então, nós ficamos com muitas dúvidas da aplicação da resolução. E eu até notei que durante essa audiência alguns pontos que eu gostaria de colocar aqui, a princípio, eu preferi não compor nem a mesa, por motivos que eu acredito que a maioria aqui vai saber o porquê. Então, eu, tanto eu como a Tereza, está aqui, pedimos o direito de fala aqui para esclarecer que, às vezes, o coletivo do SESEC pode pensar que nós, que fomos eleitos para representá-los, concordamos com o que está escrito nessa resolução. Nós não concordamos. Nós fomos ouvidos. Então, deixar claro que nós fomos ouvidos, mas o que nós pensamos não está sendo, não foi materializado nessa resolução. Algumas questões, sim, outras não. Entendeu? Então, surgem para nós algumas dúvidas com a implantação dessa nova resolução. Quadro de pessoal para 2025. Como que nós saberemos o nosso quadro de pessoal do ano que vem? Segundo informações da secretaria, somente quando publicar a resolução, que normalmente sai em novembro, dezembro. Se um servidor ficar excedente no SESEC, porque reduziu o quadro desde o ano que vem, ele vai ter que ir para onde sobrar a vaga no ano que vem, porque ele não teve nem o direito de pedir uma remoção antes, porque ele não sabia. Então, nós temos receio, sim, de redução do quadro de pessoal com EAD. Essa é uma preocupação do SESEC, acredito que seja uma de todos. Redução do nosso quadro de pessoal com EAD. E, lembrando aqui, eu estou no SESEC há 17 anos, na direção estou desde 2019 e passando por várias funções dentro do SESEC. Professor, coordenador de banca, vice-diretor e atualmente estou diretor, vice e atualmente diretor. Em dois, até 2011, o SESEC tinha professores para todos os componentes curriculares. Quem é que é dessa época que lembra disso? O SESEC tinha um professor para cada componente curricular. Filosofia, sociologia, história, arte, educação. Educação física não existia, passou a existir depois. Com a resolução 2250, fizeram um corte, falaram que o nosso quadro de pessoal seria publicado anualmente, junto com as demais escolas. Então, nós tivemos um corte muito grande. O nosso SESEC, que tinha em torno de 35 professores para atender os três turnos, voltou para 20 por um ano, no ano seguinte voltou para 18, que é o quadro que temos hoje, e que poderá sofrer mais corte ainda. Então, além de todas essas dificuldades do EAD, tem também a preocupação com o nosso quadro de pessoal, com essa redução que já houve e ter mais redução ainda. Eu sou professor de geografia. Em sala de aula, eu ministrei geografia junto com sociologia e já teve um aumento de sociologia e filosofia juntos. E é muito difícil para nós. Um conteúdo que, às vezes, você não tem um domínio pleno dele, você tem que lecionar. E eu sei que isso é a realidade de praticamente todos os SESECs, principalmente os SESECs de interior, que tem em seu quadro somente oito ou nove professores. Não é a realidade, pessoal? Então, oito ou nove professores para atender dois turnos, que não é só um turno, são dois turnos. Então, revezando nesses dois turnos. E lembrando que o noturno é obrigatório em qualquer local do Estado. Estou estendendo um pouquinho, pessoal, porque, como foi demandado várias situações, eu gostaria de expor isso aqui. Na resolução e nas orientações, a secretaria fala que o aluno pode fazer virtual ou fazer presencial. É a escolha do estudante. Se ele não quiser ir na escola, ele pode ir. Então, o professor vai ter que atender com essa situação. O virtual ou o presencial. Se o estudante for fazer o virtual dentro da escola, a escola vai ter laboratório de informática com o profissional para atendê-lo, para recebê-lo? Nós não temos hoje, porque o nosso comportamento é curto. Outra questão, a obrigatoriedade do estudante cursar o EAD. se ele pode ir à escola, ele vai ser obrigado a ser computada a carga horária dele, EAD, ou não? Essa é uma dúvida que não ficou esclarecida. Porque se são 1.200 horas para ensino médio, são quantos presencial, pessoal? 240, não é? E as outras, que é do virtual, tem que ter alguma ferramenta que computa essa carga horária quando vier o sistema? Porque nós não temos sistema hoje. E quando vier? Como vai ser esse cálculo? Nós não sabemos. está ok? Muito obrigado. Vou passar a fala para a minha colega aqui para ela expor também o que ela tem a dizer sobre isso. Boa noite, pessoal. Eu sou Tininha, do SESEC de Ferros. Eu estou usando o meu apelido porque é assim que os meus colegas diretores me conhecem no grupo que a gente tem de diretores de SESEC. E nesse grupo que a gente levava as informações nas discussões que a gente tinha junto com a secretaria. Mas eu quero falar da verdade da resolução de SESEC. Os pontos que eu queria pontuar aqui, até porque o Anderson já explicou para vocês como que foi esse processo de discussão dessa minuta com esse GT. Eu, gente, eu tenho mais de 30 anos de SESEC, de direção eu tenho 23. Eu sou apaixonada com a metodologia de ensino de SESEC. Amo trabalhar no SESEC. E mesmo participando dessa resolução, durante as discussões, tudo, fiquei feliz porque tudo que vocês trouxeram aqui à mesa, nós já tínhamos levado para a secretaria durante a discussão da resolução. Roseli esteve presente em algumas, sabe que eu não estou mentindo. Então, uma, duas questões que eu sinto falta nessa resolução, que sempre me apaixonou na questão do SESEC foi o respeito ao ritmo do aluno. Essa resolução não fala em momento algum em respeito ao ritmo do aluno, muito pelo contrário, traz cronograma de entrega, prazos semestrais e por aí vai. Em relação à questão do atendimento presencial, sim, aqui, Roseli falou da questão que não vai continuar o atendimento presencial, conosco, nas reuniões que foram feitas com os demais diretores nessas rodas que a secretaria tem feito agora, também o que não vai continuar o EAD, ele vai ser mais uma forma de modalidade, mas na resolução a questão do presencial ela é citada no artigo 29 que fala que o cronograma de entrega das atividades será por meio de ferramentas disponíveis no aplicativo Conexão Escola ou no SESEC que dependendo de interpretação pode entender que o aluno só vai lá entregar e no artigo 45 que fala na hora que fala do professor de orientador de aprendizagem no inciso 8 que fala que um dos papéis do professor é acompanhar o cumprimento do cronograma de entrega novamente o cronograma de entrega das atividades do plano de estudo do estudante por meio de ferramentas disponíveis no aplicativo Conexão Escola ou presencialmente então também possível de diversas interpretações então nessa resolução além dessa questão do artigo 3 que fala da organização que não cita o presencial tem que falar claramente o professor de orientador de aprendizagem irá atender o aluno presencialmente para tirar dúvidas para isso e para aquilo igual a função dele isso tem que ficar claro na resolução porque hoje a gente está ouvindo isso da secretaria vai haver o presencial também mas a resolução não nos garante isso não e outro ponto que eu queria colocar quando eu falo que a ausência da questão do respeito ao ritmo do aluno o SESEC perde de certa forma a sua identidade que esse é o diferencial de SESEC esta é a identidade do SESEC o respeito ao ritmo do aluno e a primeira vez que eu ouvi a expressão é AD SESEC é AD eu pensei me veio na cabeça a nossa aluna lá a Silvana que foi batizada por um anjo que ela fala isso com a gente Beatriz é uma outra questão eja nos anos iniciais mas a maioria dos municípios não tem não é um carência isso tem que ser buscado tem que ser resolvido essa questão tem que ser obrigatório o eja nos anos iniciais em todos os municípios porque nossos alunos dos anos iniciais da eja também são tem direito a educação até falei até me perdi da parte que eu ia citar para finalizar aqui ah da Silvana com anjo Silvana Silvana gente ela foi alfabetizada por um anjo a que ela trabalhava aí ela fez a prova de certificação nos anos iniciais foi para o SESEC hoje ela está fazendo o ensino médio aí na hora que eu lembro assim gente como é que como é que as Silvanas as Marias os José que chegaram na escola igual a Silvana eles vão fazer AD que dia eles não dão conta de pegar o mouse eles não foram ali para aprender mexer no computador não eles foram lá para buscar conhecimentos aqueles que eles não tiveram na idade direito deles então essa questão tem que ser levada em consideração a EJA eu não vejo problema em atender a EAD para aqueles alunos que estão em condições é mais uma possibilidade mas não pode ser a forma principal de atendimento Mereza muito obrigada também muito obrigada ao Anderson tem mais duas inscrições que é da cadê a Patrícia que é estudante do SESEC e a gente tem uma última inscrição que é o Álvaro e aí a gente tenta encaminhar está bem gente fica firme aí que me permita antes porque eu vou ter que talvez eu tenha que interromper alguém a presidência prorroga os trabalhos da comissão Boa noite a todos boa noite a todas boa noite Beatriz Siqueiro meu nome é Patrícia Martins eu sou estudante do SESEC poeta Murilo Mendes venho representar os alunos expressar a angústia que sentimos com as mudanças que estão por vir para nós o SESEC não é apenas uma escola para que possamos estudar e adquirir o conhecimento e no final da trajetória obter o nosso diploma o SESEC é onde recuperamos nossa dignidade de estudantes oportunidade essa interrompidas por vários motivos durante um longo período como por exemplo eu fiquei 27 anos sem estudar quero reforçar que a socialização com os colegas da comunidade escolar a orientação dos professores presidencial é fundamental para a nossa formação como cidadão é importante para que possamos voltar acreditar na nossa capacidade de aprender e no resgate da nossa sociedade a interação virtual com certeza não é e não pode ser simplesmente comparada com a entregação presencial obrigada pela atenção nós que te agradecemos vamos ouvir agora o Álvaro que é professor do SESEC poeta Murilo Mendes cadê o Álvaro gente na minha coordenação aqui de tantos papéis é a última inscrição isso mesmo eu posso encaminhar tá bem boa noite boa noite boa noite a todos eu tinha escrito aqui uma fala que já foi falado por várias pessoas então tudo que estava aqui já foi dito eu queria falar o que estava aqui era isso falando que os nossos alunos a maioria esmagadora veio no SESEC a última oportunidade de concluir os estudos eles não estão ali porque eles malandraram porque por vários motivos a maioria está ali assim porque precisa porque enxerga a última chance dele não é por outro motivo eles a maioria ele nunca sonhou em estudar no SESEC não é verdade gente é assim a oportunidade e a gente viu na pandemia que muitos não conseguiram continuar no EAD que a gente teve que ficar EAD e muitos além da qualidade cair muito muitos esperaram voltar para poder voltar para o SESEC aqui estava também que acho que também já ficou claro que todos estão dispostos a ajudar na elaboração de uma nova resolução mas eu acho assim além disso eu vou pedir fazer uma proposta para sair um pessoal da Secretaria de Educação e no SESEC conhecer um pouco o que é o SESEC pegar que sejam uma duas pessoas da Secretaria e de cada metropolitana e passar uma semana duas dentro do SESEC para ver o funcionamento do SESEC como que é feito como a dinâmica do SESEC como que é porque parece parece não quem fez uma resolução dessa não conhece nada de SESEC não conhece nada de como que funciona o que a gente escuta sempre é que quem está no SESEC não trabalha está lá porque não quer trabalhar e é uma inverdade assim tremenda porque professor do SESEC trabalha e muito e muito a gente tem muito trabalho muito serviço e a gente trabalha assim com carinho com amor acolhe o aluno sabe então acho que é isso vem também conhecer não fica só esperando a gente ajudar não e inclusive uma coisa que eu estava esquecendo quando a gente ficou sabendo da elaboração dessa nova resolução três colegas meus e eu mandamos um e-mail para a secretaria e nos propusemos a ajudar na elaboração tivemos uma resposta assim bem genérica daquelas é sim e pronto foi o que tivemos então é isso gente todos os professores estudantes ATBs ASBs a comunidade toda acho que de todos os SESECs estão dispostos a ajudar na elaboração de uma resolução que seja eficaz e inclusiva porque a gente conhece a realidade dos nossos alunos e a realidade dos alunos do SESEC que eu trabalho é diferente de cada SESEC também então escuta não só oito diretores mas escuta vários diretores vários professores vários estudantes ASB escuta todo mundo a comunidade toda e vão lá conhecer um pouco do SESEC para fazer outra resolução que depois tem que discutir aqui de novo gente obrigado boa noite obrigada a Shirley tem um questionamento a gente vai ver com você Roseli as questões que são eventualmente de esclarecimento e eu vou encaminhar está bem? eu tenho que ler os questionamentos é uma pergunta simples mas que faz todo sentido nesse contexto se os representantes da Secretaria de Educação têm ciência se leram e se avaliaram os documentos referentes ao atraso na educação advina do processo de EAD e as suas consequências porque eu acredito que qualquer um que tenha lido todos os documentos que já foram publicados a respeito não iria nos propor nos propor não nos impor esse ensino em EAD é isso obrigada Shirley também a gente está com várias participações virtuais eu vou começar pelo Júlio de Patos de Minas que corrobora muito com o que o Anderson trouxe o governo não pode responsabilizar oito diretores do SESEC por uma decisão que não coube aos diretores todas as demandas do grupo de diretores foi amplamente debatido com a Secretaria de Estado da Educação infelizmente a resolução publicada não é nem de longe produto dos anseios e sugestões que foram apontadas pelos diretores tem outros essa é uma audiência com muita participação então tem mais aqui Lá de Mureaé da Karine favor reportar a questão do cancelamento de matrícula com 60 dias sem comparecimento é um questionamento mesmo metodologia diferenciada na criação do SESEC não funciona nesse quesito Lá de Itabira Sabrina a questão do quadro de pessoal a Secretaria não seguiu a própria resolução e sim seguiu-se apenas a resolução 4.925 que é a do quadro de pessoal em vigor se observar o artigo 74 da resolução 4.955 prevê uma transição e há amparo para o número de alunos na resolução 2.943 artigo 30 para o quadro só seguir servidores SREs ouviram o que a Secretaria disse não é um quadro justo também lá de Mureaé da Karine favor reportar para ser revisto e retirado o cancelamento da matrícula com a ausência de 60 dias acha visto que o SESEC foi construído para este público que é trabalhador que vem mês sim vem de mês em mês outro também outro dia lá de Curvelo a Europa está dando para trás sobre EAD todos os especialistas provando que EAD é problemático mas Minas é eficiente entre aspas em negar a ciência lá de Patos de Minas Júlio o ensino remoto foi responsável por um dos maiores fracassos da educação brasileira e agora é este projeto que a Secretaria quer adotar no SESEC lá de Curvelo teremos professores de apoio outra demanda importante para serviços sobre o quadro de funcionários lá de Caldas a Marisa tudo na teoria é maravilhoso mas não deveriam esquecer da prática e demandas de cada SESEC nem todo estudante tem acesso à internet lá de Visconde do Rio Branco Marília reitera o pedido para que a comissão de educação intervenha junto ao MEC sobre a opção de semipresencial direito à alimentação precisa ser previsto nós encaminharemos isso via comissão de educação Marília Regilene de São Gotardo considerando que a rotatividade diária dos alunos do SESEC e a mudança anual do quadro de funcionários tornam o Google Sala de Aula inadequado para a nossa especificidade como podemos garantir uma inserção eficaz dos alunos e professores principalmente dos alunos lá de Boa Esperança a questão de novo a questão do cancelamento de matrícula 60 dias consecutivos muitos dos nossos alunos demoram para voltar devido a inúmeros motivos é a Glene Amarília de Visconde do Rio Branco resolução não garante o fornecimento da alimentação ao SESEC tanto que este ano chegou a ser cortado o recurso isso precisa ser revisto LIDE de Campo Belo sou secretária escolar do SESEC de Campo Belo e gostaria que o processo de arquivamento das atividades enviadas pela conexão escolar também fosse considerado não ficou claro tanto não ficou claro não ficou claro na resolução se será apenas digital ou se teremos que imprimir para manter o arquivo físico LIDE Arcos Arroz e Mairink outra questão muito importante a ser considerada é a concentração de todo o conteúdo do componente curricular em apenas uma avaliação acabou não LIDE Sabinópolis Tatiane por que os cursos técnicos serão ofertados junto a institutos federais e para a região do sul de Minas como ficam as outras regiões que tem SESEC e também precisam de cursos técnicos Glenn depois Esperança muitos vão estudar após a jornada diária de trabalho eles têm a certeza que terão alimentação como ficará a verba da merenda escolar para o SESEC de Conselheiro Lafayette a Viviane se o SESEC poderá atender presencial também porque a verba federal para a merenda não está vindo para a escola Rose Mairink de Arco se fosse pelo menos 50% presencial e 50% ou distantes lá de Santa Maria do Soaçuí professor professor do SESEC é orientador de aprendizagem seja pela presença no Conexão Escola ou seja com a presença física do estudante na escola por que a orientação de estudos está prevista fora da carga horária do IAD seria porque a secretaria entende que 80% da carga horária o aluno será autodidata na realização dos planos de estudo favor esclarecer e a resolução traz bem claro que os 20% se referem a realização de orientação de prova e autoavaliação lembra a Rose Ladiarcos o Estado vai garantir alimentação aos estudantes que quiserem fazer presencial questiona Marília de Visconde do Rio Branco e o professor vai ter de trabalhar dobrado atendendo online e presencialmente isso foi perguntado várias vezes eu não me lembro de esclarecimento se puder Roseli acho que esse é um ponto importante e presencialmente ao mesmo tempo teremos jornada dupla quem pensa nos professores é o questionamento da Letícia de Governador Valadares mas como o SESEC irá continuar atendendo de forma presencial com apenas 20% da carga horária para este atendimento resolução não contempla mais esse tempo presencial com o professor Ladiarcos a Rose Mairink Sabrina de Tabeira então a banca segundo a resolução 4.955 deve seguir um edital porém deverá também atender diariamente em dois turnos como fazer isso se o edital se o edital prevê períodos a serem cumpridos inscrição período de prova resultado recurso lembrando que a banca funciona e aplica avaliações o ano inteiro ela não é como o Enseja que tem período específico falei certinho ou Enseja Araguaria Cidinha como ficará a carga horária do aluno sendo cada componente curricular tem uma quantidade de carga horária exemplo português tem sete módulos e geografia três e o professor nessas condições Ladição João Del Rey Marcilene acho que é Marcilene já havia falado sobre isso aqui Marcilene exatamente vou repetir que vem lá de São João Del Rey sobre os alunos com deficiência que estão se matriculando no SESEC garantimos o direito à matrícula mas não conseguimos o direito deste aluno ao atendimento educacional especializado indo contra a legislação federal e a própria resolução estadual que versa sobre essa questão outro ponto que temos de lutar para estar claro em resolução é a garantia desse direito é o João lá do SESEC de São João Del Rey São Gotardo como os professores do SESEC irão atender ao mesmo tempo presencial para tirar dúvidas aplicar avaliação e online e para correção postagem de atividades material tirar dúvidas no Conexão escola é preciso uma organização específica para o atendimento online e presencial não aí já ele está afirmando o público do SESEC é lá de Valadares governador Valadares o público do SESEC é Letícia não tem condições de ter uma educação online os professores não terão condições de atender as peculiaridades dos alunos de São Gotardo a Regilene como será feita a inserção dos alunos no Conexão Escola uma vez que temos uma rotatividade de alunos diariamente é o SESEC de São Gotardo gente muita demanda quero fazer uma proposta de encaminhamento porque isso aqui as perguntas já são mais uma audiência para bem explicadas para bem resolvidas identificando qual é o artigo da resolução então eu queria fazer uma proposta se vocês concordarem vocês todos que estamos aqui pegar todos esses questionamentos e colocar no papel por meio de requerimento e institucionalmente a comissão de educação solicitar esses esclarecimentos à Secretaria de Estado da Educação pode ser porque aí fica no papel fica esclarecido a gente vai pedir qual é o artigo da resolução que está se baseando nesse esclarecimento porque a quantidade de dúvidas mostra que o processo está confuso demais da conta senão as pessoas não estariam ninguém ninguém fica até oito horas da noite acompanhando uma audiência pública em plena quinta-feira por esporte porque gosta de mim eu acho que as pessoas gostam de mim tenho essa avaliação mas não é por isso que as pessoas ficam até oito horas da noite não é por isso que elas ficam até oito horas da noite participando de audiência não é? tem outras formas de manifestar a gentileza comigo do que a audiência pública oito horas da noite juntando com os questionamentos que foram apresentados aqui e eu vou abrir até terça-feira para que os questionamentos sejam enviados para o gabinete eu vou dizer o e-mail que eu nunca sei de cor próprio e aí vocês enviam tudo o que precisa ser respondido nós vamos elaborar num documento vou aprovar vou aprovar não porque não sou eu que aprovo no voto no mínimo de três deputados aqui na comissão aprovado aqui na comissão um caminho para a Secretaria de Estado da Educação para ela nos responder e disponibilizar o documento eu acho que fica mais seguro fica mais seguro para todo mundo se vai se se o presencial pode ser também então o EAD não é a regra então a Secretaria vai escrever isso para a gente e vai estar tudo vai estar tudo bem 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 escrito eu acho que é um processo melhor porque está tudo muito confuso vendo esse tanto de coisa aqui porque as coisas não estão bem esclarecidas e a jornada que a Roseli nos informou de que está sendo feito com o SESEC não foi suficiente porque muitos SESEC que já participaram da jornada com dez minutinhos para perguntas é uma metodologia muito inovadora que eu estou quatro horas escutando aqui mas a Secretaria escuta em dez minutos cada um cada um na sua metodologia no seu tempo e aí a gente faz isso meu primeiro encaminhamento é isso as diretores que estão online conosco eu vou dar o e-mail para que todos os questionamentos possam também ser enviados precisa ter um compromisso de enviar porque senão não vai dar certo é a nossa oportunidade de ter a comissão de educação nessa mediação esse é o primeiro encaminhamento que aí te encaminho tudo e aí vocês nos expliquem vocês nos questionam eu só vou eu nos respondo eu só vou pedir para não demorar porque se demorar vai ter problema aqui na Assembleia aí eu começo a obstruir as coisas do governo e aí as coisas começam a não andar porque essa é a ferramenta que a gente tem aqui dentro a pressão é assim começa a pedir vista em projeto do governo começa a obstruir comissão eu vou pedir para não demorar porque não tem por que demorar não é? porque aí enrola a gente e aí o ano terminou e aí entra 2025 eu vou pedir para não demorar eu quero pedir então o meu segundo encaminhamento é que nós o segundo encaminhamento é uma solicitação a partir de várias falas que já foram trazidas aqui durante a audiência o segundo encaminhamento é a solicitação para que a secretaria promova a revisão da resolução porque os questionamentos que nós encaminharmos vão demonstrar os problemas porque se tem questionamento é porque não está explícito na resolução então nós temos os problemas vão estar identificados os questionamentos então o segundo encaminhamento é essa solicitação com a participação do Censas Ex tem metodologia para isso porque de fato ficou muito cruel no início da audiência aí eu escutando por isso que é importante escutar eu fui compreendendo porque de repente ficou sob a responsabilidade de oito colegas essa resolução foi isso que foi dito aqui até que as pessoas começaram a esclarecer não foi bem assim o que a gente sugeriu não está escrito a gente não teve devolutivas o que a gente propunha não era catado aí fica fácil fazer um GT envolver as pessoas depois nós vamos responsabilizá-las então esse processo ele foi importante então há como nós conseguimos envolver 37 o governo consegue envolver Censas Ex ele consegue fazer uma metodologia que envolva Censas Ex para fazer a revisão dessa resolução então nossa solicitação formal enquanto Comissão de Educação é essa a secretaria é preciso é preciso rever e aí nós vamos aguardar o mês de maio para a gente ter essas devolutivas dos questionamentos e se vai iniciar o processo de revisão finalizado maio vamos ver qual vai ser a devolutiva que nós vamos ter caso a gente não tenha novos encaminhamentos nós vamos procurar aí é o meu terceiro encaminhamento que é um encaminhamento condicionado a não avançar nessa revisão da resolução qual é a revisão vocês que vão dizer é a Comissão de Educação que tem que dizer é o SESEC que tem que dizer e fazer as discussões entre os SESECs feito isso mês de maio mês de junho chegou junho nós não conseguimos avançar eu vou acionar a Defensoria Pública porque ela é que cuida dos interesses coletivos dos jovens e aqui nós vamos ter um claro prejuízo ao direito à educação dos jovens caso o sistema EAD permaneça como regra aí nós vamos envolver mais gente nessa história e vamos voltar e uma possibilidade é a gente voltar em nova audiência caso as coisas não caminhem e a gente vai vendo o ano o semestre terminando e o ano avançando e o governo tentando impor uma resolução que não está dando certo e o quarto encaminhamento é nós iniciarmos as visitas aos SESECs da região metropolitana de Belo Horizonte que é com que eu posso me comprometer nesse momento eu peço desculpas aos demais SESECs porque tem uma impossibilidade da casa para que a gente faça muitas visitas muitas atividades em uma comissão só fora da região metropolitana de BH mas esse mas do SESECs aqui da região metropolitana eu me comprometo a fazer isso são esses encaminhamentos primeiro os questionamentos que nós vamos formalizar segundo a solicitação de revisão com a escuta do sem SESECs para que depois ninguém possa novamente ser responsabilizado por algo que não fez inclusive isso ficou muito claro aqui a visita ao SESECs e caso a gente não consiga ver avanço na garantia do direito do estudante ao SESEC presencial ele pode optar pela P&AD mas ao presencial ele tem que ser garantido nós vamos acionar a Defensoria Pública e o quinto encaminhamento é o junto ao MEC para as revisões necessárias que foram apontadas aqui também que isso também é necessário isso não exclui a responsabilidade do MEC de pensar de uma outra forma nesse momento que nós estamos vivendo é encaminhamento é só uma excluência na visita técnica desculpe minha ignorância só o parlamento que participa só o pessoal da Assembleia ou pode ser chamado o pessoal do Executivo do Secretário da Educação a gente pode avaliar porque a gente avalia porque aí comunga com a última proposta do colega convidando a Secretaria da Educação a conhecer o SESEC finalmente aí junto com a visita técnica oficial à luz dos requerimentos das perguntas eu só não quero que a Comissão de Educação seja usada para depois a Secretaria vai em um, dois SESECs e diz que conheceu o SESECs a Secretaria tem a obrigação de conhecer o sem SESECs ela não tem a limitação que a Assembleia Legislativa tem então nós não vamos vincular a Secretaria de Educação tem a obrigação de visitar e de conhecer a realidade da política pública que ela executa ela pode talvez ser convidada para as atividades da Comissão de Educação mas isso não pode substituir a sua obrigação de conhecer a sua realidade por si mesmo porque são momentos distintos e eu ela não tem a limitação que eu tenho para fazer fora da região metropolitana de Belo Horizonte então não vamos vincular esses encaminhamentos pessoal contemplam esse momento contemplam então gente o e-mail é dep dep de deputada ponto beatriz com z ponto cerqueira podia colocar embaixo né arroba almg ponto gov ponto br dep ponto beatriz ponto cerqueira cerqueira com c arroba almg ponto gov ponto br ah esqueci achei errado portal da assembleia tem o e-mail de todos os deputados então também não tem muito erro eu vou esperar eu posso esperar eu vou esperar até dia 3 de maio sexta-feira porque tem um feriado no meio semana que vem 3 de maio vocês se organizem formulem os documentos que vocês acham necessários encaminham o gabinete a partir do que vocês encaminharem nós formularemos o documento a gente acho que está com o contato do SESEC nós vamos tentar fazer uma dinâmica que a gente encaminhe isso por e-mail para vocês também para quem está na mesa eu peguei os contatos também então a gente pode fazer uma comunicação mais direta eu perguntei aqui para a Roseli ela concorda com os encaminhamentos sobretudo dos esclarecimentos você quer se despedir? quero sim gente eu gostaria de agradecer a oportunidade de ouvi-los isso também foi importante para a gente vou levar conforme a Beatriz aqui acordou os encaminhamentos para a Secretaria de Educação obrigada olha só vamos fazer a chamadinha final aqui da enorme e gigantesca participação dos SESEC Betim, Contagem, Birité Belo Horizonte, Alada Floresta Montes Claros, Almenara, Pouso Alegre Passos, Muriaé, Janaúba, Goiães São Sebastião do Paraíso Teóflotone, Itajubá Mantena, Manhã, Açúva Espasiano, Venda Nova, Viçosa Governador Valadares Divinópolis, Campo Belo Uberaba, Monte Carmelo Patrocínio, Poços de Caldas Boa Esperança, Brasília de Minas Itabira Arinos Curvelo Félix Lange Pirapora Sete Lagoas Porteirinha Ferros Caratinga Itabirinha Itabirinha Participação foi muito boa Gratidão a todos que pegaram estrada Vão pegar estrada na volta Então mais gratidão ainda a vocês Por colocarem aí seus corpos À disposição de uma luta coletiva Porque é disso que se trata Quando você se desloca Quando você pega estrada Quando você deixa a sua família Muito obrigada por todo o processo Vamos esperar o mês de maio Junho vocês dão notícia E aí a gente vê os próximos encaminhamentos Agradecer toda essa extensa E representativa mesa Agradecer toda a mesa virtual com a gente Que está cheia até agora Todo mundo acompanhando as discussões Gratidão Muito obrigada Aguardo também Todos os diretores virtuais Que estão aqui conosco Para que a gente possa Possa fazer aí as discussões necessárias Aguardo Os posicionamentos de vocês também Vou deixar aqui também No chat O nosso e-mail Para os encaminhamentos O nosso e-mail que é o do gabinete Para os encaminhamentos E vou encerrar os trabalhos Assim que eu compartilhar O e-mail com o pessoal aqui também Porque quando eu Terminar A sala deixa de existir Então está aí O nosso e-mail DEP E meu nome Cumprida a finalidade da reunião A presidência agradece a presença De todas as pessoas Convoca os membros para a próxima reunião Especial Gente, participa amanhã Mesmo que virtualmente Olha que bacana Com a finalidade de realizar O debate público Sobre a importância Do incentivo A pesquisa científica Para o desenvolvimento Do uso terapêutico E medicinal Dos produtos derivados Da cannabis É o que nós vamos discutir amanhã Em debate público E os meios necessários Para viabilizar O acesso do tratamento À população Nós vamos discutir amanhã Cannabis do SUS Isso é importante Para muita gente Vocês podem participar virtualmente Como muita gente participou Hoje com a gente Quero agradecer toda a participação No chat também Determino a lavratura da ata Desejo um bom retorno A todas as pessoas E encerro os trabalhos Obrigada Com o companheiro Está desde uma hora Viu? Obrigado 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 Obrigado